O que é a palestra? Dom Cabral, na Northwestern University e Escola de Engenharia de Itajubá. Convidamos para a sua palestra o Sr. José Nunes de Almeida. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Coelce e da Enel, agradecer o convite da Enel e parabenizar também pela realização do evento. E agradecer a presença dos que estão aqui bravamente nesse horário de duas da tarde, agradecendo jamais ainda se a gente resistir à tentação do cochilo, que nesse horário é difícil resistir. Aqui só, eu sei que a grande maioria conhece, as empresas são muito conhecidas, mas como tem novos agentes que entram no setor, é um overview aí do que a Coelce. A Coelce tem uma concessão de... Todo o estado do Ceará é a única concessionária do Ceará, são 148 mil quilômetros quadrados, tem 1.206 empregados próprios e 5.258 parceiros. Aqui já nos dá uma ideia de que é uma empresa que tem um nível de terceirização elevado. Já foi maior quando nós tínhamos uma expansão mais acelerada com o processo de universalização. A gente já teve a satisfação de estar por mais de uma ocasião em eventos de melhores empresas, em vários segmentos, e onde nós éramos uma empresa que tínhamos basicamente 80% de mão de obra terceirizada, e a outra empresa, co-irmã nossa, na realidade co-irmã não, mas empresa do grupo, empresa do setor, tinha o inverso. Então, a minha conclusão nesses 36 anos de gestão e de trabalho em concessionária é que isso não é determinante para o sucesso ou insucesso, para ser exemplo ou não ser exemplo de empresa. Eu acho que tem muitos outros fatores, além da primarização e da terceirização. Clientes, 3.3 milhões de clientes, e equipe de segurança de 18 pessoas. A gente é uma empresa do grupo Enel, pertencente ao grupo Enel, no Brasil, Endesa Brasil, que congrega com a Elce, a Ampla, no interior do Rio de Janeiro, 66 municípios do interior do Rio, algumas geradoras, uma hidrelétrica em Cachoeira Dourada e uma termoelétrica no Ceará, e a empresa de interconexão com a Argentina, que é a CIEM, e tem também a empresa de serviços. Aqui um pouco o nosso quadro, o que nos retrata com relação à segurança do trabalho. Aí a gente tem um ano de 2008, com 58 acidentes, 2009... 2008 nós estruturamos um programa, que nós vamos falar, nós vamos nos ater basicamente a esse programa, que é o Saber Viver. Na realidade, nós contratamos a Manaquei, lá o professor Oscar Motomura esteve conosco durante algum tempo e fez um trabalho partindo da base, assim, muito na base. Eu, um dos presentes, fez a colocação da dificuldade que tem, às vezes, o gestor para conhecer a realidade da base. E esse trabalho tinha esse objetivo, realmente, de chegar o que é que está ocorrendo em campo, lá nos rincões do Ceará, onde muitas vezes você não tem, ou não tinha, porque hoje nós temos, hoje, como constatar, como acompanhar, mas naquela época não tínhamos. Aí, quando a gente chega no ano de 2010, a gente diz, poxa, subiu o número de acidentes. Caiu, nos animou aí nos dois primeiros anos, e depois voltou a subir aqui. Isso é comum quando você inicia, assim, um programa de gestão mais minucioso, porque no início você tem acidentes não registrados. Essa é a verdade. Então, quando você passa a registrar tudo, e aí precisa ter, né, enfrentar a realidade. Então, subiu, depois tivemos uma grande queda, né, com a consolidação do programa, e hoje, a gente tem tido uma queda já consistente, cada vez mais difícil essa redução, mas o resultado aqui, para dar uma ideia de como é que está, digamos assim, hoje, né, se a gente pegar até junho, 2013 para 2014, a gente tem uma redução ainda bastante significativa. e entendemos que temos potencial para continuar reduzindo. Aí uma amostra do que foi 2010 para 2013. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns pontos. Eu não sei quem controla o horário. Como é meia hora, se alguém puder me dar uma sinalizaçãozinha de 20 minutos, uns 10 minutos antes, não 5 só. lembra? Aqui, essa curva de Bradley, nós utilizamos bastante, e achamos que ela é importante, principalmente quando se está formatando um programa de segurança. Então, mostra muito aqui como é que se comporta a taxa de acidente, com a reação organizacional, a gestão organizacional, e o comportamento das pessoas. Então, se a gente for olhar, aqui, normalmente, quando a situação é crítica, você tem uma atitude de gestão muito reativa. Normalmente, aqui, a segurança é um problema do órgão de segurança, do técnico de segurança, do gestor da segurança, e você tem um instinto natural de sobrevivência prevalecendo. Depois, você passa aqui para um estágio de dependência, com muita supervisão, e com ações, normalmente, ações repressoras. O cara está agindo com segurança, por medo, baseado na coação, e não é que a gente não use disciplina, e não use ações duras, em outros estágios. Nós nos colocamos hoje nesse estágio, é um estágio de internalização, e buscamos, achamos que temos algo ainda que está aqui, e assim como já temos também alguma coisa aqui no estágio de interdependência, onde o foco é muito assim, o grupo, o foco, o cara, você cuida além de si. Eu costumo dar um exemplo, e no interior do Ceará tem uma imagem, eu costumo dizer que o entorno joga contra a segurança. Os exemplos que se vê na rua, normalmente, são exemplos de antissegurança. e lá no Ceará, eu digo que quando você passar e ver uma equipe trabalhando, se ela estiver toda equipada trabalhando direitinho, ela trabalha no setor elétrico. E é uma distância enorme das que trabalham em outros setores. E aqui, nesse estágio, mas a imagem do interior é a seguinte, você tem uma moto e tem um motoqueiro sem nada, sem capacete, normalmente de calção, a esposa grávida na garupa, isso mostra que há uma total falta de consciência, quer dizer, não é um atentado por falta de consciência, e muitas vezes uma criança entre ele e a esposa, são as três, essa imagem é super comum. E a imagem do motoqueiro que não usa o capacete, essa é comum demais. Nesse estágio, a gente diz que o nosso motociclista, e nós temos muitos motociclistas, ele se preocupa com o colega, com o não uso do colega, não só em usar, mas em fazer com que o colega também utilize. Passando aí para nós, essa pirâmide de Frank Beard, eu acho que o César comentou algo que a gente vai falar ali na frente também, que é lá da gestão da segurança, daquele método canadense. Mas ela nos intrigou muito, porque nós quebramos muito cabeça aqui, qual é a tese aqui? A tese é a seguinte, se você tem comportamentos fora do padrão e condições fora de padrão, para cada 30 mil, você vai gerar 3 mil quase acidentes, 3 mil incidentes, 300 acidentes leves, 30 acidentes graves terão a morte, terão um acidente fatal. e a tese é que você trabalhando nessa grande base, você evita o acidente fatal. Só que no setor elétrico, isso não se comporta em função da presença permanente do risco, o comportamento não é exatamente assim. Você, muitas vezes, você trabalha aqui, nesse volume, reduz isso aqui significativamente e tem um acidente fatal e tem um acidente grave. e tem um estudo desse cidadão, Ivan Desrocas, que ele criou esse método, o César estava me falando ali rapidamente desse método, de gestão do risco, e ele mostra isso aqui, ele mostra na realidade que você tem uma presença do risco, que você reduzir na base, você não assegura que não ocorrerá um acidente grave ou fatal, mas que você tem métodos de trabalhar nessa região, de focar essa região, não ficar trabalhando só na base, na expectativa de reduzir o acidente grave ou fatal. Vamos aqui para a nossa trajetória. O nosso programa Saber Vê, ele tem quatro pilares, quatro pilares fortes, que trabalhamos neles, que é a fiscalização, nós não reduzimos a fiscalização no decorrer do programa, a prevenção, o treinamento e a sensibilização. Como ele foi instituído? E aqui vem o tema de realmente de conhecer o que se passa na base. a gente teve lá parceria com a Manaquê e outras empresas tiveram parceria com eles no tema da segurança. Eles tinham feito um trabalho para Petrobras também e eles foram a campo inicialmente e filmaram tiveram várias entrevistas com líderes, com eletricistas e filmaram e gravaram muitos depoimentos de eletricistas e filmaram as condições de trabalho do eletricista que no campo normalmente é bem pior do que a gente imagina. E eles tinham condição de colocar esse filme em todos os níveis da organização. Então foram 33 horas de gravação em condição de terreno com os colaboradores e se formou também alguns consultores para as reuniões estratégicas que se tinham. Em função disso, se definiu uma série de princípios que nós chamamos de princípios do saber viver. Isso teve um momento que eram 50 princípios depois eram 40 princípios no final nós consolidamos 12 princípios e aqui tem algumas coisas aqui numa condição insegura aqui tem algumas coisas interessantes. O primeiro sem dúvida é o princípio de respeito à vida. Põe a vida sempre em primeiro lugar busque estar o tempo todo em seu melhor estado isso é importante para o eletricista que muitas vezes tem um final de semana onde ele sai é muito comum você falar nos acidentes na condição de pressão na condição de cansaço mas as segundas feiras tem uma condição de cansaço em função do final de semana também e se não houver uma consciência esse cansaço ele também traz uma condição de acidente e nesses princípios tem vários que tiveram assim uma grande dificuldade esse aqui é um deles exercite e respeite o direito de recusar sempre que necessário esse direito de recusa ele era pregado por todos nós ele é comum em todas as empresas que qualquer eletricista não se encontrando em condição pode recusar o seu trabalho ele pode dizer não, não vou fazer não tenho condição de fazer ou por não se achar capacitado ou por não ter a condição de segurança adequada só que na maioria das vezes isso não é praticado e não é praticado por vários fatores tem fatores digamos assim às vezes até pessoais dizer não não vou fazer mas vem outro e faz então eu tenho que fazer e isso foi um dos princípios que foi bastante discutido e o que nós fizemos foi formar construtores internos para fazer exercícios sobre esses princípios do saber viver e esse aqui era um deles que era bastante focado porque o que nós constatamos é que a gente assegurava esse direito de recusa mas ele na prática ele não era não era praticado ele acabava fazendo independente de ter de estar seguro de sentir-se seguro e estar em uma condição segura ou não seja exemplo de profissional coerente faça o que diz seja um profissional completo que sempre tem enquanto fator humano em tudo o que faz respeite seus limites e os limites dos outros esteja sempre alerta e preocupado para enfrentar os imprevistos que acontecem a gente sabe que no campo acontece muito imprevisto não adianta pensar que vai estar tudo perfeito e o que não vai trate todas esteja sempre alerta trate todas as pessoas com justiça educação e respeito e assegure que faça o mesmo consigo com você e seja exemplo de otimismo por onde passar esse aqui é outro que também a relação com o gestor a relação com o gestor muitas vezes é bastante comentada e criticada pelos eletricistas e aqui adesão de toda a organização na realidade as duas empresas empresas do Ceará e do Rio tanto próprios outro aspecto é o seguinte esse programa ele não fez distinção entre próprios e parceiros aí a gente já tinha superado aquele estágio de que nós tínhamos determinadas determinadas condições de gestão e de segurança e os parceiros tinham outras então a gente buscou aproximar a gestão que tem a empresa parceira com relação a segurança e a gestão que nós próprios tínhamos esse programa ele era abrangente também as empresas parceiras tem sido abrangente as empresas parceiras aqui um pouco as condições de trabalho aqui a formação dos multiplicadores 300 multiplicadores para discutir para conversar sobre aqueles princípios que foram inicialmente definidos aqui para ter uma ideia do ainda de volume e nós tínhamos aqui um roadshow que nós saímos todos os todos os gestores da empresa nas regionais aqui houve uma presença muito grande nas regionais e aqui é uma imagem de um rodeio nós o rodeio hoje ele é comum no setor elétrico rodeio de eletricistas baseado na história do rodeio dos peões a gente faz um rodeio focado focado nas tarefas do eletricista com toda aquela parte emocional e emblemática que tem o rodeio e a gente agregou dentro do rodeio a condição de segurança a premissa das tarefas não era a realização mais rápida é lógico que a realização mais rápida ela pontua mas ela só pontua se feita com todos os requisitos de segurança porque esse também é um problema que a gente tem muitas vezes é colocado que a segurança é improdutiva e na realidade não é a segurança é mais produtiva do que a não segurança mas é muito alegada essa bandeira da improdutividade né ou conflito produtividade e segurança quer dizer fazer ter uma elevada produção só vale se for com segurança se não tem perna curta e por pouco tempo acaba gerando uma improdutividade maior ainda um pouco aqui para ter noção com a parte de fiscalização é um daqueles pilares que eu havia colocado a gente tem 27.396 inspeções de campo desde 2007 acumulado tem um cadastro ativo de eletricistas que é outro tema que cada vez é mais importante você ter o cadastro do eletricista do eletricista das suas empresas parceiras evidências fotográficas em inspeções e pau esse pau é um indicador criado baseado na prevenção não é de acidente é de condição é de incidente de condição propensa a acidente e as empresas elas são pontuadas e segmentadas por faixa as empresas parceiras que eu estou colocando empresas que nos prestam serviço e normalmente elas tem um planozinho de trabalho e um tempo quando está em uma faixa em uma faixa crítica o inspetor no início tinha dificuldade de localizar a viatura se você vai se você está fazendo uma inspeção ou está fazendo uma fiscalização e para localizar a turma você tem que procurar saber dele onde ele está a inspeção já se torna pela metade na minha opinião com relação à segurança esse é um tema que tem nos ajudado bastante que são as câmaras veiculares nós temos hoje basicamente a gente está chegando ao ao ponto de que todo o trabalho nosso ele só está executado se ele estiver filmado porque todos os veículos possuem câmeras e com isso você tem uma condição de gestão muito muito melhor nós vamos ver nós vamos ver aí na frente agora essa filmagem ela passa por uma análise você tem a gravação tem o monitoramento tem feedback para as pessoas que por acaso estão incorrendo em falhas de segurança e tem apresentações e tem como é um sistema que precisa ter gestão tem um PDCA em cima do que pode ser melhorado nós temos a cultura de fazer em todas as empresas do grupo se parar um dia por mês duas horas por mês na realidade e se mostrar o resultado do mês nesse resultado do mês normalmente as pessoas as equipes tem alguns temas que são digamos assim evidenciados por incrível parece que esse é o tempo que eu levei ou é o que falta falta 10 mas é o seguinte então aqui o que nós fazemos quando a gente para a empresa para mostrar resultado a gente mostra dois vídeos um de uma boa ação que foi filmada e um de uma má ação que foi filmada em campo que é esse vídeozinho aqui do bola cheia e bola murcha tem um endereço aí no youtube e lá deve ter outros deixa localiza ele aqui para mim é pode ser só um minutinho ok ok esse vídeo eu acho até que alguns dos senhores já viram esse vídeo é uma uma intervenção em um medidor você vê que a areazinha está delimitada eles estão todos equipados tem protetor facial tem tudo e você vai ver o que E... Agora ok Pode, pode, pode Isso foi Isso é uma filmagem De uma ação Que aconteceu Nesse mesmo local A gente teve a ação de uma outra equipe Que vai Fazer intervenção E que retira o protetor facial Essa equipe não teve problema nenhum Não teve, não aconteceu nada Teve Para a dimensão do acidente Algo assim Não teve queimadura nem de primeiro, segundo Nem de terceiro Ok Você vê que está com o protetor facial levantado Quer dizer, aquela mesmo Aquele mesmo Aquele mesmo incidente Pode voltar para lá Aquele mesmo incidente Ocorrendo com essa outra equipe Sem dúvida teria uma consequência muito mais grave Mas pode Pode voltar lá Para a apresentação Pode voltar para lá Sim Bom, dando continuidade aqui A gente tem Uma sistemática De no local do trabalho Quando surgiu isso aqui Nós achávamos que o eletricista não faria E que a turma de campo Teria muita dificuldade em fazer Ele usa um flip sharp E faz uma análisezinha rápida Do local e das condições de trabalho Que é a análise preliminar de risco Isso eles penduram no caminhão Penduram na viatura Em que estão trabalhando E hoje é comum Já é totalmente Internalizado Sistema de habilitação Sem dúvida nenhuma NR10 NR35 Trabalho Com eletricidade Trabalho em altura Auditores Pré-qualificado Pré-qualificação Avaliação de sistema Outra coisa que a gente passou a utilizar Foi a exigência De que para prestar serviço Para a gente Tem que ter AUSAS 18001 Isso no início também Houve uma reação enorme Das empresas Mas hoje qualquer empresa Que presta serviço Para o grupo Para a Endesa Brasil Tem que possuir AUSAS 18001 Certificação Dos sistemas AUSAS Gerenciamento de frota Veicular Isso que eu acho que hoje A maior parte Das empresas utilizam Comitê mensal De segurança Com a direção Da empresa E a direção do grupo No Brasil Encontro mensais De segurança Com empresas Contratadas Café da manhã Normalmente aqui Com o presidente E diretoria Incentivo Hoje a gente tem Várias empresas Prestadoras de serviço Participando de Great Place De exame De exame Das 100 melhores Para trabalhar No caso da Great Place As 150 melhores Para trabalhar Na realidade A tese é um pouco O seguinte Você não é bom Só em um segmento Isso é muito raro Você ser excelente E ser benchmarking Em um segmento Então normalmente Quando você tem um resultado Bom em segurança A qualidade de serviço Acompanha É um ambiente bom Para se trabalhar Você junta As condições Temos uma premiação Mensal Dos parceiros Premiação ímpar E temos trabalhado Muito com cartilhas De prevenção Cartilhazinha de prevenção Capacitação Dos gestores Dos gestores De campo Tanto próprios Como parceiros Treinamento Para motociclistas Um treinamento Off road Para motociclistas E Nós utilizamos Moto Você hoje Atender Em grandes centros Urbanos Nós temos Duas áreas Assim bem críticas Uma Você tem um grande centro Urbano E tem um momento De falta de energia Hoje Nos grandes centros urbanos Com falta de energia Você não consegue Se deslocar Só consegue De moto E A mesma coisa Em locais De difícil acesso Onde você não tem estradas Nós montamos Com o Senai Nós temos Uma boa parceria Com o Senai Para a formação De eletricistas Que é um problema A formação de eletricistas Então nós montamos Um sistema Uma estrutura De redes pedagógicas Tanto De acesso A altura E Para o treinamento Inicial E depois A altura Normal Das redes Com todo o padrão De rede Normal Para a formação De eletricistas Aqui tem um outro Link Eu vou apressar Um pouquinho A gente tem também Uma prática De olimpíadas De jogos E em todas Essas práticas Seja esportivas Culturais Nós estamos sempre Agregando o tema Segurança Então nós fizemos Nós temos uma busca De envolver a família Com o tema Segurança A família Dos eletricistas A família Dos técnicos E o Ceará É muito Bom no humor Tem muito humorista Então nós fizemos Um vídeo De 13 minutos Tem um trailer De 13 minutos Ele é um pouco maior São 19 minutos E convidamos O eletricista Para ir assistir E tal Em um cinema Isso foi feito Em várias cidades E depois ele recebe Um DVD Com um filme Onde dois humoristas Faz papel Do eletricista A tese do vídeo É o seguinte Se ele está sendo Negligente Com a condição De segurança Não usando os EPIs A morte está Acompanhando ele É um vídeo Que foi baseado Em um outro Que ele tem De um executivo Que não tem tempo Para nada E um dia a morte Chega e começa A conversar com ele A gente pegou Essa tese E deu um efeito Enorme Sempre a gente tem Depois desses Depois desses momentos Uma pesquisa Para saber o nível De assimilação E o nível De satisfação Com o que foi Adotado E foi realmente Uma satisfação Surpreendente Aqui também Participação da família Pai-herói Um programazinho Que às vezes Você leva a família Para assistir o eletricista Trabalhando E aqui já correndo Treinamento Aqui voltado Para Para a população Treinamento De lideranças Comunitárias Normalmente A gente leva O conceito De uso Eficiente E uso Seguro Da energia E aqui Nós normalmente Em período De carnaval Ano novo Que você tem A gente distribuía Panfletos Na saída Das estradas E você concorre Com uma porção De gente Que distribui Panfletos Campanha contra AIDS Contra isso Aí nós passamos A fazer um teatro Filmar E chamar a imprensa Isso é O número de matérias Que foi veiculada Nesse teatro Filmar condições Inseguras Condições de risco Por exemplo É muito comum Nesse período Você ter montagem De antena Para televisão Chega E vai montar Antena Para televisão Solta fogos Junto Em determinados locais Coloca Uma quantidade Enorme De equipamentos Ligados Em uma tomada O famoso Benjamin Cada local Tem uma terminologia Então Isso aqui É o número De matérias Que foi Veiculada Que saiu Em mídia espontânea Em função Dessa ação Que a gente fez As redes sociais Também Nós Utilizamos Bastante Aqui ainda Com relação A população Um procedimento Para tratamento De situações De risco Não situações De acidente Mas situação De risco Que envolve risco Com a população E um convênio Com o Instituto Dos queimados Porque normalmente Você tem Uma assistência Para tentar salvar A vida De quem Teve um grande Problema De segurança Mas depois A condição dele A condição Normalmente Requere Várias Cirurgias E temos Um problema Que eu acho Que outras Concessionárias Também tem Que é aquele Paciente Que sai do hospital Fica em casa São os Eletrodependentes E que tem Toda uma condição De aparatos Que você não pode Ter falta de energia Prolongada Isso é um Nós temos um Talvez tenhamos Mais do que outros E agora Através de um programa De eficiência energética A gente está colocando Solar Mas com bateria Para que ele possa ter Três horas De independência Com relação A falta de energia Aqui alguns Reconhecimentos Já finalizando A gente tem Tido reconhecimento Tanto da BERG Né Temo de gestão De prevenção De acidentes De 2011 Né A sessão De encerramento A jornada Latino-americana De segurança E higiene Também da Nossa Fundação COG E Também do SESI Aqui a Fundação COG Também com Monitoramento Das câmeras E o grande Desafio Realmente A busca Incessante É zero Acidente Muito obrigado Bom Na sequência Das nossas atividades Teremos a palestra Que será proferida Pelo senhor João José Magalhães Soares Gerente de segurança Do trabalho Ele vai falar Sobre saúde Bem-estar Ele é da CEMIG E falar sobre a experiência Da CEMIG Com a segurança Da população Ele é engenheiro Eletricista E de segurança Do trabalho É também presidente Da associação mineira De engenharia De segurança Do trabalho Convidamos para a sua palestra Do senhor João José Magalhães Soares Tem como botar ela cheia Não né Ô gente Boa tarde a todos Ô gente Eu começo Enciumado Que eu fui o único Que não recebi palmas Quando estava vindo para cá Mas é só A reclamação Obrigado Pode passar Aplausos Que eu vou Faça a aplausos E ciúme Com o homem velho É um negócio Freio demais Né gente Ô Nunes Primeiro Só te dar os parabéns Tem algumas coisas Que marcam a gente E eu o dia inteiro Vou falar sobre segurança Com a população Mas fiquei coçando O tempo todo Que eu queria falar Na verdade Todos os assuntos de segurança Não tem jeito E ô Nunes Eu reparei Que quando você falou Do eletrodependente Você chegou a se emocionar aqui E é um negócio bacana Você vê assim Quando a pessoa Incorpora as questões Com as responsabilidades Que ela tem E é um dos trabalhos Que conheça Muito bacana A preocupação Além do medidor Que a gente tem Parabéns Pela sua sensibilização A gente Nós vamos conversar Aqui um pouquinho Sobre a experiência CEMIG Com relação A segurança Com a população E pra mim É um trabalho Feito em conjunto Por uma área Hoje eu estou Como gerente Segurança de trabalho Saúde e bem-estar CEMIG Mas é um trabalho Feito em conjunto Por todas as áreas Não é uma área independente Apesar de ser uma área Corporativa Bem o Vicente Falou um pouquinho Que a base Sabe exatamente O que que acontece No campo Então foi feita Uma área corporativa Mas com o envolvimento De todas as áreas Que já aconteceram Nós vamos falar um pouquinho De como que isso Aconteceu na CEMIG Nós vamos falar Sobre a governança E gestão da segurança A apuração de indicadores A segurança da população Alguns exemplos Do que a CEMIG Vem fazendo Investimentos Em capacitação Que é um negócio Difícil É algo além Do que está Até nas responsabilidades Financeiras Das concessionárias Mas pra nós É um valor Então a gente A profunda bastante nisso Um pouquinho Sobre tecnologias Que estão sendo Utilizados E os desafios Que nós temos Primeiro gente A questão da Governança E gestão da segurança Ampliação do tema Para a discussão Corporativa Até o ano de 2005 Era feito muito Em todas as regionais Um estado muito grande E cada uma Cada uma das gerências Nós tinha uma independência Muito grande Para fazer O que que nós fizemos Nós pegamos Todas essas boas práticas Trouxemos o assunto Para a questão corporativa O tema hoje Ele faz parte Do mapa estratégico nosso Então com reuniões Com o conselho de administração Com a diretoria da CEMIG E toda a alta direção O melhor entendimento Do tema Em toda a empresa E o que que é isso Primeiro O que que é a nossa área De concessão César comentou Que o tamanho Que é a CEMIG Hoje no setor elétrico brasileiro As características Da população abrangida A identificação Dos multiplicadores E apoiadores Tanto interno Quanto externos Primeiro é saber Qual que é o problema Que a gente tinha Com relação à população E entender esse problema Para depois sim A gente começar A ter as ações De forma corporativa E aí só um pouquinho Da CEMIG Em números São 774 municípios 5.415 localidades Mais de 7 milhões De clientes Uma área de concessão Que é a segunda maior Área de concessão Do Brasil E então algo difícil De lidar Simplesmente Quando a gente Hoje o Jefferson Do Monsai Trabalho Ele falou que Sobre a questão Da NR4 Ela tem que ser revista Sim Porque todo o desenho Dela foi feito Com uma planta fechada O setor elétrico É planta aberta Ou seja Pouquíssimas empresas Tem todo o ativo Nosso espalhado Pelas ruas Com acesso Para qualquer pessoa Então isso Dá uma configuração Direta Pela nossa responsabilidade E as obrigações Que nós temos também Como concessionárias Ela O que é a CEMIG? É o maior número De clientes do Brasil Maior população atendida É o maior número De municípios Maior número De quilômetros De rede de distribuição É a segunda maior Área de concessão E quase 400 subestações Quando a gente Pensa em quase 400 subestações Por que esse número É importante? Nos grandes centros Nós temos muros Temos instalações Muito protegidas Em áreas rurais No interior Nós temos cercas ali Então já é um desafio nosso Tentar controlar A população Para não ter invasão Dessas áreas Ela é a primeira Análise da concessão Quem são os nossos clientes Qual que é o perfil Desses clientes As características Das regiões metropolitanas Nossas Quando a gente pega Belo Horizonte Salvador Rio São Paulo São características De regiões metropolitanas Diferentes De outras cidades do Brasil A população De trabalhadores formais Que são esses clientes Os trabalhadores informais O que o Edson comentou Sobre o fim de semana O pintor O pedreiro De fim de semana A população De trabalhadores rurais Nós tivemos que entender Porque de uns 4 anos Para cá Nós tivemos muito Problemas Com as grandes colheitadeiras Antigamente a produção Agricola Tinha um avanço Não na forma Que teve nos últimos 4 anos Então o maquinário Ficou muito alto Muito grande Nós começamos a ter vários Acidentes com as colheitadeiras Então nós tivemos todo um trabalho Específico com os produtores rurais Mas antes disso Entender o que seria Influência do crescimento econômico Quando o Ailson me ligou Para a gente fazer Essa apresentação Eu falei um pouquinho De alguns problemas A semiga em números De acidentes com a população Ela se manteve E isso para nós É um grande ganho Nós não queremos Que nenhum acidente aconteça Tá gente Mas é um ganho Porque quando a gente Pensa no crescimento da economia E sempre que sobra Um pouquinho de dinheiro Para a gente O que a gente faz? A gente tenta melhorar A residência da gente Fazer um segundo andar Fazer um telhado Colocar um telhado Colocar uma calha E isso daí Como a rede nossa Passeios estreitos Então isso começou A gerar um monte De outros acidentes Em janeiro do ano passado Choveu muito Então a quantidade De acidentes Que nós tivemos Com calhas sendo instaladas Em alguns telhados Porque o serralheiro Ia lá colocar Ele não preocupava Com a rede Não é que gerava Aquela peça metálica toda Ela esbarrava na rede Então tudo isso Fez parte do entendimento Do o que que efetivamente São O que que está Na nossa área De concessão E aí começamos A tentar Algumas parcerias Nas escolas Hoje nós temos Uma parceria Com a Secretaria De Estado de Educação Que todos os releases Nossos Estão na época Da campanha da Abrage Que o Nelson Vai falar logo depois O que que nós Mandamos um documento Para a Secretaria De Estado de Educação E replica Para todas as escolas Nossas Quais falando Olha Abram as portas Para o empregado Da SEMIG Que vai procurar Para vocês Para falar sobre Segurança Para a energia elétrica Nas escolas Constituição civil Parcerias com Secons e Sinduscom Hoje nos informativos Do Secons E do Sinduscom Tem matérias De segurança Com a energia elétrica Nós preparamos Alguns instrutores Do Secons E do Sinduscom Para nos treinamentos Deles Eles fazerem Algumas apresentações Sobre segurança Com a energia elétrica O comércio Tem algumas lojas De material elétrico E de construção Distribuição de panfletos A fixação de cartazes Nessas lojas A indústria Nós temos um pouquinho De dificuldade ainda Mas qual que é O desenho nosso Que as antenas Que os sacos de cimentos Que os regalhões Venham com alguma informação Relacionada a segurança Com a energia elétrica Esse nós ainda não conseguimos O CREA Minas Nós estamos no ponto De um convênio Com o CREA De Minas Gerais Já passou toda a tramitação Vai ser assinado agora Pelo CREA Que o que é Nós vamos treinar Todos os inspetores E fiscais do CREA Para que quando eles forem Fazer as verificações Nas obras Eles passem também Orientações Sobre segurança Com a energia elétrica E o inverso Também é verdadeiro Todas as vezes Que nós vermos Alguma obra Que tem alguma condição Insegura Nós não sabemos Se tem ou não ART O que é que nós vamos fazer Passar o endereço Para o CREA O CREA vai lá E faz toda a fiscalização O que ele tem que fazer Onde nós já fizemos A parte de segurança Então a Bracopel A Bracopel Ela começou Um concurso De desenho e redação No Brasil E nós da CEMIG Nós assumimos Como forma de divulgação As inscrições Vão agora Até o final Do mês de agosto E aberto Para todas as escolas Públicas do Brasil E a CEMIG Nos dois anos Foi contemplada Com a compremiação Um ano passado Primeiro E um terceiro lugar No ano retrasado Segundo lugar Em primeiro lugar E por sorte Nós em duas cidades Que são cidades pequenas E qual que é O bom desenho disso aí É criar o movimento Da cultura Que quando você consegue Colocar isso dentro De uma escola E essa escola é premiada A Bracopel vai lá A CEMIG vai lá também Nós fazemos Uma entrega Da premiação simbólica E a Bracopel Cede uma avaliação Para essa escola Das instalações delas Mas cria um movimento Forte lá E a sequência Dessa premiação O que que é? São trabalhos Nas escolas Principalmente Na pessoal de ciências Estão falando O que que é energia elétrica Os cuidados todos Levam para os irmãos Para a família Então esse é um desenho De pegar a forma Que eles vão fazer Mas vamos ver um pouquinho Mais na frente Apuração de indicadores Nós temos A taxa de frequência De acidentes Com a população Que é muito parecida Com a NBR 14 A fundação Tem uma obra Lá que era o primeiro Número de pessoas orientadas E o que 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 fazia Você ia na construção Para trás O que que nós passamos Para fazer Além de ser Operários orientados Número de obras orientadas Também E número de alunos Orientados nas escolas Cooperativas rurais Parceiras Então a Semig Vai em algumas cooperativas Fazer apresentações Principalmente com relação As colheitadeiras Novos padrões mínimos De redistribuição A rede protegida É padrão mínimo Na Semig Para a área urbana A rede isolada De baixa tensão Também na área urbana Ela é padrão mínimo Pensando não só nas questões operacionais Mas nas questões de segurança Informações e embalagens A indústria Que nós não conseguimos atingir ainda E algumas outras ações As dificuldades Dos indicadores reativos Primeiro A apuração Ela fica restrita A acidentes com lesão César comentou Bem aqui As dificuldades De apuração De acidente com a população Que Quando existe Um acidente grave Ou fatal Não tem como esconder Nós ficamos sabendo Agora quando Não há uma interrupção Na rede Ou não existe Uma lesão grave Normalmente por medo A população Acaba omitindo Ah isso vai ser cobrado Não vai ser cobrado Então não se consegue registrar E nós vamos ver um pouco mais na frente Como que nós contornamos isso E quando o César mostrou A Semig Maior número de acidentes Com a população Eu A minha tranquilidade É que A apuração nossa Ela é muito próxima Da realidade Essa é a certeza Das outras Eu não sei Mas da Semig Está muito próxima Da realidade E a identificação Mais correta Quando é associada A interrupção No sistema de iletipotência Só quando a lesão É média Grava ou fatal Ou seja Quando existe a interrupção Não tem jeito Uma equipe nossa Tem que estar lá Tem que ir lá Quando não existe a interrupção Quando não existe uma lesão Dificilmente a gente consegue Apurar aquele acidente E os proativos Quais são as facilidades Gestão da empresa Nós vamos lá Para orientar as pessoas A apuração Ela é mais fiel É comparável E sem grandes variedades Nós não sabemos Se foi omitido Ou se não foi omitido E é pautado Pela obrigação De orientar A população Que está No contrato De concessão De cada uma Das concessionárias Com o poder concedente E aqui Só dentro Dessas orientações Que vão sendo feitas Lá do ISQP A evolução em 2012 68% 74% Em 2013 77% Em 2014 Ou seja Os riscos e perigos Relatados pelos consumidores Aí aqui Só Não vou entrar em detalhes A CEMIG É a cor laranja Aqui Que é um pouco diferente Mas eu não vou entrar em detalhes De onde as empresas estão Mas O nível de percepção A risco e perigo Está um pouquinho acima Do que a média Do setor No CEMIG No IASC Informações e orientações Sobre riscos Associados ao uso Da energia A CEMIG Ela vem mantendo Nos últimos anos Ela mantém Então 70 70 e poucos por cento O grau de orientação E segurança Para a população Gente O que que As ações fez Primeiro Campanha corporativa Em substituições Das campanhas regionais É o que eu falei Um tempo atrás Existiam várias Campanhas regionais Nós não quisemos Fazer de forma corporativa E existe hoje A gerência que eu estou Ela trata de forma corporativa Mas tem dois colegas nossos Da área comercial Que são as pessoas Que estão direto Com as prefeituras Com as comunidades Então a coordenação Está dentro da distribuição E numa área Que tem condição De ter uma capilaridade Maior Para poder tratar do assunto A mudança na forma De atuação Tornando-a mais ativa E mais direta Ao público de interesse Aquilo que nós fizemos lá atrás Se nós estudamos A população Da área de concessão Para saber exatamente Como que seria Esse tratamento A realização De acordos E convênios Abracopel Secretaria de Estado De Educação Corpo de Bombeiros Polícia Militar CREA SECONCES SINDUSCOM Análises detalhadas De todas as ocorrências E o que é essa análise Hoje nós temos Mapeados em Minas Gerais Nas localidades Onde que acontecem Os principais acidentes Para saber o seguinte Vale do Aço Por exemplo Ipatinga Timóteo Maior número de acidentes Quando a Uzi Minas Vinha com um crescimento Muito grande Muitos acidentes Segundo andar Vergalhões Hoje com A paralisação De algumas Não a paralisação A redução da atividade Na Uzi Minas Isso aí parou de acontecer Um pouquinho E está transferindo Mais para outras localidades Então isso aí fica Permutando Existe a necessidade Desse acompanhamento E um forte Incentivo A incentiva 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 Eles tem que fazer Isso no horário De serviço Recebendo Por isso Porque é uma Obrigação Da empresa Quem quiser fazer De forma voluntária Faz a empresa A incentiva Só que a premissa É que seja feita Dentro das Horas de trabalho De cada um Desses empregados Padronização Aconteceu em 2006 Ou seja Como existiam Muitas ações De forma diferente Nós resolvemos Padronizar O que vinha sendo Feito na casa De melhor Um redesenho Institucional Das campanhas O que é isso Na verdade E foi interessante Que quando nós Quisemos entrar Nas escolas Primeiro O papel nosso Foi ir na secretaria De estado de educação Conversar com os pedagogos Nós levamos uma série De cartilhas lá E eu lembro Que a pedagoga Falou assim Vocês podem distribuir Qualquer cartilha Desde que essa daqui Seja entregue Para o público De primeira Quarta série E é que nós não queríamos Como engenheiros A gente não queria Entregar aquela Que era cartilha Preto e branco Ela era mais feia Aí nós perguntamos Para a pedagoga Por que aquela Que ela tinha Que ser entregue Ela falou assim Olha Vocês tem que fazer De tudo Para a criança Gastar muito tempo Naquela página Porque ela vai Colorir Colorir o tempo inteiro Então isso daí Vai fazer com que A criança Fixe mais a informação E aí nós Pulamos para outras ações Também O acompanhamento Mensal Da alta direção Tanto a diretoria Quanto o conselho De administração Mensalmente Eles recebem informações Não só de segurança Com a população Mas da força de trabalho De uma forma geral Nós temos um cartaz Calendário Aqui alguns exemplos Esse cartaz Ele é encaminhado Via e-mail Para uma série De assinantes Nós criamos uma lista Quem quiser receber Esse cartaz É só mandar um e-mail Para rh-st Arroba Cmig.com.br Com texto Por favor me incluir No cartaz Esse cartaz Hoje ele vai para o mundo inteiro Todo mês Nós fazemos com informações Aquela é carnaval De acordo com o que acontece No mês Carnaval Máquinas agrícolas Poda de árvore Na época de chuva Então o que nós fazemos Nós disparamos isso Para todo mundo E para algumas surpresas Próximo lá de casa Não fui eu que coloquei Mas na padaria que eu vou Tem um cartaz desse É fixado lá Então todo mês Tem um cartaz E não fui eu que coloquei Então alguém imprime o cartaz Entrega para o dono da padaria E ele é fixa lá Então isso é uma forma Muito leve De repassar As informações Pinturas nos muros Da CEMIG De algumas escolas O que nós fizemos? Pegando tudo aquilo Que está nas cartilhas Nós começamos a pintar Nossos muros Com identificações De riscos E controle de riscos Relacionados às instalações Isso trouxe uma repercussão Muito boa Então vários muros Tanto de subestações nossas E de alguns escritórios E de algumas escolas Hoje eles são pintados Da forma que estão Esses desenhos aqui Nós temos cerca de 500 muros Mais ou menos Pintados no Já no estado Passou rápido aqui A palavra cruzada O que nós fizemos? Dentro do que a pedagoga Falou A gente só entregava Cartilha Que as pessoas Nós começamos a fazer Palavras cruzadas Para que? Com os riscos Da eletricidade Uma pensando fundamental Uma pensando médio Uma para a construção civil E distribuindo Para as pessoas E é um dos maiores Ganhos de informação Que nós tivemos Nós criamos lá Um baralho Que no meio do baralho Ao invés de ter o copa E tudo mais Tem situações de risco Então é o vergalhão É o endame É a máquina agrícola E esse baralho É distribuído só em obras Nós não distribuímos em escola Por orientação também Da Secretaria de Estado de Educação Porque baralho Empresas e cooperativas Para eles replicarem Para os cooperados deles Transparência com os empregados O que nós fazemos? Sempre quando existe alguma festa Nós mandamos para todos os empregados Da SEMIGA Orientações sobre carnaval Andame Tudo para eles repassarem Impulsos familiares Nas obras O que? Algumas maquetes Nós desenvolvemos Algumas maquetes diferentes Que são usadas Nas palestras Em escolas Então o eletricista nosso Vai com aquela maquete Simula um curto Com bombril Ou alguma coisa assim Mas para mostrar Como é que funcionam Os riscos todos Que acontecem Esse aqui são dois jornais Do Seconce Edição 84 e 85 Com temas relacionados Segundos com energia elétrica Palestras em escolas Vamos dar um pouquinho mais rápido Qual do tempo, tá gente? Palestras em escolas Então na verdade Não existe uma estrutura feita Pode ser num ginásio Pode ser na sala de aula Ou no auditório Mas sempre levando As apresentações Nós temos lá com Exército, Polícia Militar Corpo de Bombeiros Polícia Profissional de Saúde O que é? Palestra Nós fazemos treinamento Do Corpo de Bombeiros Da Polícia Militar Nós levamos eles Nas subestações Por causa de invasão Explicando tudo o que acontece Para eles saberem No primeiro atendimento Se eles chegarem primeiro Qual que é o limite deles Como tem que ser A atuação deles também Esse slide aqui Profissionais da área de saúde E aí nós conseguimos Um registro muito maior Porque os profissionais Dos prontos-socorros Dos prontos-atendimentos Nós treinamos eles O que é choque elétrico Como é que funciona Todos já são profissionais Que sabem disso E mais do que isso Nós pedimos para que eles Informem através De um e-mail específico A assistente social da CEMIG Que aconteceu um acidente Com a rede elétrica Isso aí para quê? Para nós recebermos as informações E termos a certeza De estar registrando O maior número possível De ocorrência E é muito comum Às vezes a pessoa não sabe Mas chega Um assistente social Chega lá no João 23 Por exemplo Em Belo Horizonte Porque foi informada Pela assistente social Do plano de socorro Que aconteceu O acidente com a rede elétrica Às vezes É na rede da CEMIG Mas pode ser na indústria Pode ser na residência Mas sempre isso é informado Para a CEMIG E é Blitz Blitz em diversos Diversos cruzamentos Dentro da Ele é um tema permanente Na semana do consumidor Então toda vez que tem Semana do consumidor Segurança com energia elétrica Está presente lá Aqui palestras Em usinas de açúcar E álcool Aqui o produtor Em feiras e exposições Sempre que possível A CEMIG Se mantém presente Lá falando sobre Segurança com energia elétrica Essa semana Está tendo Minascom Em Minas Gerais Que é um grande evento Da indústria da construção Então a CEMIG Ela está lá falando Sobre como a indústria da construção Isso acontece no Expo Minas Falando sobre as questões De segurança com a população Lojas de material elétrico De construção Empresas de concreto Gente Quando faz toda aquela Empresa de concreto Tem aquelas Aquelas bombas deles Que jogam aquele braço Todo em cima da rede Para mandar para o segundo Terceiro andar Então o que nós fizemos Orientar essas pessoas Porque como eles se aproximam Muito da rede elétrica Nós fizemos um trabalho grande Com essas empresas de concreto Forte trabalho na área rural Com as colheitadeiras Proibido No meio Proibido Subir na cabine E suspender a rede elétrica Como as colheitadeiras São muito grandes Eles vinham andando Com a colheitadeira E tinha rede O que eles faziam Subiam na cabine Então vários acidentes Com a rede elétrica O que nós fizemos Um decalque Para fixar dentro De todas essas colheitadeiras Principalmente na região Do Triângulo Mineiro Onde tem muitos Para que? Para sempre lembrar O operador Que ele pode mudar Que ele não pode subir Na cabine E isso estava acontecendo Muito comum De forma muito comum Após as ocorrências Gente Isso aqui é importante Porque Sempre depois de uma grande ocorrência Vamos citar aqui Bandeira do Sul Que foi uma catástrofe No setor elétrico Nosso E o que aconteceu Na área da CEMIG Podia acontecer Em qualquer lugar do mundo Nós tomamos uma série De ações Depois daquele evento Entender o que aconteceu Então hoje O que a gente faz? Nós identificamos Todas as festas regionais O pessoal da área comercial Nós foram As prefeituras Nós mapeamos Essas festas todas Fomos na secretaria De estado De turismo Conversamos com eles Então hoje A CEMIG influencia Trajeto do trilho elétrico Quais as praças Onde pode ou não pode Como é que é a formação De andame Cartas para essas prefeituras Sempre com o intuito De viabilizar informações Para quem organiza Essas grandes festas E nós temos Um telefone direto Com o COPOM E com o COBOM Que é o controle Da polícia militar E do corpo de bombeiros Também Então várias vezes Nós acionamos eles Quando nós precisamos deles E eles nos acionam Quando precisam da gente Também E é um telefone Ponto a ponto Então não é prioritário Então sempre Você tira do gancho Toca lá no bombeiro Ou na polícia militar Você tira do gancho Lá e toca lá No centro de operações Nossos Investimento e capacitação Gente Nós não vamos falar em valores Mas é dificuldade Que nós temos Como concessionária De viabilizar tudo isso Porque isso aí Depende de homem e hora Depende de investimento Despesas Então nós temos lá Treinar o pessoal próprio E os contratados Professores Alunos Polícia militar Corpo de bombeiros Profissionais de saúde Do SAMU Profissionais de pronto atendimento De saúde O exército Os eletricistas Que fazem os padrões De ligação Inspetores e fiscais Do CREA Profissionais de sequência Operais da construção civil Ou seja Isso demanda Uma quantidade de homem e hora Muito grande Que nós inserimos Dentro das nossas operações Sem que exista um reconhecimento Oficial Desse tratamento Mas por ser um valor Dentro da SEMIG Nós fazendo isso Só que com um dispêndio De recurso muito grande E ainda investimento Padronização e revisão E confecção de materiais A gente não pode ficar Dois, três anos Com os mesmos materiais Como a gente volta As mesmas escolas Os mesmos profissionais Sem entregar o mesmo material Isso fica cansativo Então sempre tem que ter Alguma inovação Esportes em rádios Campanhas de TV Espaço em jornais De grande circulação Revistas especializadas Cipates de grandes clientes Nós conseguimos Com os grandes clientes Da SEMIG Nós abrimos para eles Um espaço Para que o nosso profissional Vá falar sobre segurança Com a energia elétrica Nas cipates desses clientes Isso tem tido Um retorno muito bom E para isso Um elevado número De homem-hora Eu não quantifiquei Aqui em termos de valores Mas só para mostrar A grandiosidade que é E quanto que se O dispêndio muito grande Para realizar todas essas ações Tecnologia, gente Nós terminamos um P&D agora Que é a detecção de cabo ao solo Pela proteção Que é o sonho De todas as concessionárias Que existe um relé Que consegue detectar Quando é fio partido Quando não é Esse trabalho Foi muito bem feito Ele foi finalizado Nós conseguimos identificar Quais são as curvas Qual que é a grande Difficuldade nossa Ele não simplesmente Pega a onda Mas ele tem tempo Tem um monte de relações O P&D Ele está disponível já E em todos os casos testados Ele funcionou E funcionou muito bem Só em laboratório Agora no segundo semestre Nós vamos instalar Em dois alimentadores Nós para fazer o teste A grande dificuldade É que do mesmo jeito Que ele pega o fio partido Ele pega uma árvore Que toca na rede Então as formas de onda São muito parecidas Só que com algumas características Diferentes do cabo ao solo Testamos na brita No asfalto No cimento Na areia Na terra No mato Então a forma de onda Ela foi desenhada Agora nós vamos colocar na rede Para saber o seguinte Qual que vai ser o resultado dele Que é a preocupação nossa De repente encosta uma árvore E volta Nós vamos ficar com um circuito ligado Então a ideia não é essa Então ele dentro de laboratório Ele funcionou muito bem Agora nós vamos instalar em dois alimentadores Para ver qual que é o comportamento dele E são alimentadores que não tem hospitais Que não tem um grande consumidor Ou seja, são alimentadores Que nós podemos fazer o teste Sem grandes problemas Que é o próximo passo Que é a instalação Padrões de rede Na RDU nossa Toda ela Construção ou manutenção Só protegida no primário E só isolada na abastecção Ou seja, rede convencional Construções novas E manutenções Substituições Nós não fazemos mais de rede convencional Arborização Estudo da arborização Para adequação Substituição Supressão O plantio Nós estamos fazendo um estudo Na região metropolitana Nós finalizamos todo esse trabalho Já qual árvore precisa ser suprimida Qual que tem que ser substituída Qual que tem que ser tratada Que é um grande trabalho De adequação da arborização Por quê? É uma região que tem muito vento Então a árvore cai na rede Gera o fio partido E nós temos acidentes Com a rede E um outro ponto Gente, que saltou aqui É que é relacionado A método de trabalho Que é a possibilidade De utilização de motocicletas Na COEL Se usa Nós em função de questões Relacionadas ao sindicato nosso Nós temos que parar Com a utilização Qual que era a ideia Todas as vezes Que existe uma grande ocorrência Nós pegamos as motos Que são utilizadas em corte E ligação E como o trânsito Imagina Belo Horizonte Ou nos grandes centros Se faltou energia A gente para a semáfora Você para o trânsito Então se tiver reclamação De fio partido O carro não chega E a moto chega no local Então sempre Qual que era o trabalho Desse motoqueiro Chegar Isolar a área E lá sem tensão Se isola aquele circuito O centro de operações Entra com o circuito Até onde pode entrar Só que aquele trecho Fica isolado Para que ninguém Se acidente Nós teremos que parar Com essa utilização Em função de questões Relacionadas ao sindicato Mas nós estamos voltando Queremos voltar Com essa discussão Novamente agora E os desafios Para finalizar Primeiro ponto Estruturação de campanha Nacional e permanente A BRAD e ANEL A BRAD vai apresentar O que é campanha nacional Ela acontece na semana que vem Só que ela não pode ser feita Em uma única semana E tem que ter a participação Das associações E da BRAD também E da ANEL Por quê? Para criar uma campanha De forma permanente Depois que na CEMIG Nós colocamos uma campanha Permanente Durante o ano inteiro Os nossos resultados Se tornaram muito melhores Relacionados à orientação Com a população Quando você vai fazendo Só numa semana Pequenos trechos Nós temos que É pontual Mas o ano todo A gente fica sem as campanhas Reconhecimento E disponibilização De recursos Para a orientação Da população Ou seja O volume de recursos O gasto é muito grande Para a orientação E precisa existir Talvez Lá no P&D Que hoje é destinado 0,5% Por que não pode ser 0,4% E 1% Para essas campanhas Segurança É um volume de dinheiro Que poderia ser utilizado Para a gente viabilizar Informações Para a população Efetivação pelo Ministério do Trabalho e Emprego MEC Ministério das Minas e Energias Da convenção 155 do IT Que foi falado aqui cedo Que colocar o tema Segurança Em todos os níveis De ensino nosso O Brasil é signatário Há alguns anos Já não efetivou isso E isso é uma responsabilidade Dos ministérios Quando Jefferson Falou aqui Sobre harmonização Isso aqui seria Uma grande harmonização Ou seja O governo assumiu O que é o papel dele De colocar como obrigatório O tema na escola A segurança E Uma preocupação Que seria a palestra da manhã Que não teve Que é atendimento A demanda de acidentes de consumo Teve uma portaria Interministerial Que padronizou Que seria falado hoje Na parte da manhã Que colocando os acidentes Com a população Como acidente de consumo E sendo isso Quem vai tratar o PROCON Isso vai gerar Uma demanda muito grande Nós concessionários Vamos ter que ter uma estrutura Gigantesca Para atender isso aí Porque deixa de ser Uma questão na justiça Para virar PROCON Isso é uma facilidade Muito grande E nós concessionários Não estamos preparados Não que nós não tenhamos Que tratar esses problemas Mas nós não estamos preparados Isso vai demandar Muita mão de obra Um volume muito grande E nós não temos condição De tratar isso Hoje a portaria Já está valendo Foi uma pena A gente não ter podido Ter essa apresentação Na parte da manhã E eu finalizo Aqui junto com o tempo Muito obrigado A todos vocês Gente Agradecemos a atenção de todos E vamos realizar agora Um intervalo Para um coffee break Está servido no restaurante Logo aqui a frente Retornaremos em 20 minutos Obrigado 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 E aí 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 Senhoras e senhores Felicitamos que retomem seus lugares por gentileza não esqueçam de manter os telefones no modo silencioso Retomando nossas atividades, teremos a palestra que será proferida pelo senhor Márcio Henrique Fernandes, diretor-presidente da Electro, para tratará sobre o tema Modelo de Segurança da Electro. Graduado em Administração de Empresas pela PUC Campinas, com pós-graduação em Administração Financeira pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, cursou também o Programa Executivo para a CEO pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Convidamos para a tribuna, para proferir sua palestra, o senhor Márcio Henrique Fernandes. Boa tarde a todos, nós temos um hábito já há bastante tempo na nossa empresa, e todas as reuniões a gente faz, antes de iniciar, uma pequena reflexão a respeito da segurança, e sempre, para falar de segurança, a gente tenta colocar alguma pessoa que seja referência no assunto. Então, hoje eu convidei para estar conosco aqui o Regis, que é um técnico de alta tensão da Electro, presidente da CIPA da cidade de Rio Claro, para ele falar algumas palavras de segurança e também de como é que funciona isso na Electro. Então, Regis, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde a todos, queria agradecer primeiramente ao Márcio Fernandes pela oportunidade e o reconhecimento, agradecer a ANEL por esse magnífico evento de importância para o setor elétrico. Iniciei minha carreira, fiz o curso técnico, um curso bastante conceituado no Brasil, na cidade de Mococa, quem conhece lá, ali me deu a base de tudo para a minha carreira. Eu posso dizer aqui que me ingressei na SESP em 88, uma empresa que eu passei a admirar, ter paixão por aquilo, pela segurança, pelas pessoas. Foi ali que eu conheci vários profissionais e pessoas que me ajudaram muito na questão de segurança. Depois vim para a Electro, uma empresa que me deu todo o suporte, investiu em tecnologia, equipamento, ferramental, e isso me deu muita tranquilidade para trabalhar ainda mais com segurança. E estou frente à gestão da CIPA, já fazem um ano, né? Foi um trabalho bastante árduo, bastante persistência, perseverança, em prol das pessoas, principalmente. Fizemos um trabalho intensivo com os colaboradores e também com a população. Queria, antes, também agradecer a CEMIG pelo excelente trabalho. A gente tem feito também várias campanhas junto à comunidade, à população, e isso tem trazido resultados positivos para a gente. E fizemos um trabalho também com o pessoal da construção civil. A CIPA foi para a cidade, junto com o pessoal, operador de Guindalto, Guindaste, várias ações que, hoje, Rio Claro, uma cidade com 160 mil habitantes, fazem quatro anos que não tem um acidente com a população. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito, colhido, né? Estamos colhendo os frutos agora, e esse trabalho vai continuar para sempre. Também fizemos um trabalho intensivo nas escolas, palestras, né? Com as crianças de primeira a quarta série. Trouxemos os pais para dentro da escola, a comunidade para estar participando. Tivemos uma redução nas ocorrências com PIPA na rede elétrica. Também fizemos um trabalho junto às usinas de álcool, açúcar e álcool. Tinha muitos problemas também com coletadeira de cana lá. Várias palestras, fomos a campo com o pessoal, e isso também deu um resultado bastante positivo. Fizemos uma parceria com o CREA, onde ali se acaba envolvendo, engrobando vários profissionais, né? De vários segmentos. Essa parceria trouxe vários resultados positivos. Mas tudo isso, sempre pensando nas pessoas, né? A minha maior preocupação é com a população, com a comunidade, com as pessoas que a gente trabalha. Deixar sempre as pessoas motivadas, que a segurança está em primeiro lugar. Esse é o valor da Electro, né? Eu tenho isso como, dentro de mim, uma paixão imensa sobre a segurança. Fazem 26 anos que eu estou no setor elétrico. Nunca sofri um acidente e nunca vi um colega meu sofrer acidente. E tenho certeza que vou aposentar com esse marco. Isso é o maior sonho meu e vai ser realizado. Vocês podem ter certeza. Queria agradecer aqui a participação mais uma vez. Muito obrigado. Márcio, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os presentes aqui. Obrigado. Eu assumi a Electro como presidente no ano de 2011. E eu ficava pensando o que seria a minha gestão. E a Electro já tinha feito um trabalho maravilhoso, incluído muita gente, oferecido muitas oportunidades. E transformado a vida de muitas pessoas. Mas ainda faltavam algumas coisas. E agora a gente ouve o depoimento do Regis e de outros tantos. Então, muito melhor do que ouvir o presidente da empresa falando sobre segurança, ouvir o presidente da empresa falando sobre resultados, eu ouvi as pessoas. E eu convido a vocês que quiserem nos visitar, para ouvir das pessoas, seja quem for, onde for, como for. Nos avisem, alguns de vocês, a gente já teve a felicidade de receber. É um imenso prazer. Para nós é prazeroso poder compartilhar o pouco que a gente já faz. E poder aprender também. Eu estava vendo agora aqui a palestra do colega da Ampla. A gente foi na Ampla aprender. E aprendemos muito. E a gente tem ido em muitos lugares, em muitas empresas, o trabalho das câmeras. A gente está tentando aprender. É inaceitável que alguém sofra e a gente fique inerte. Então, é sempre difícil. Tudo que você tenta inovar, mudar, gera polêmica. E é assim mesmo, né? A gente está tentando criar, então, uma nova filosofia de gestão. Não é modelo. É filosofia. Baseado em alguns pontos. Primeiro, você precisa acreditar. Depois, você precisa praticar. Depois, você precisa melhorar. E depois, você precisa compartilhar. Quem conseguir acreditar já deu um passo importante. Mas quem conseguir chegar lá no final, tendo praticado, melhorado e conseguir compartilhar, aí sim a gente consegue atingir a nossa meta em vários sentidos. Mas a especial é acidente zero. A gente ainda não chegou lá, mas a gente não vai desistir nunca. Essa é a essência da nossa filosofia, que eu vou mostrar aqui para vocês em alguns exemplos, e eu vou tentar ser bem breve. A nossa visão, missão e valores, é muito similar à de muitas boas empresas que nós temos no setor elétrico, mas a segurança, ela é o nosso valor número um, é o que a gente busca todos os dias. Nós somos uma empresa de 3.700 pessoas, 228 municípios, mais de 2,4 milhões de clientes, faturamento aproximado de 5 bilhões de reais. Nós atendemos essas áreas coloridas no mapa do estado de São Paulo e 5 cidades do Mato Grosso do Sul. A nossa história é interessante, em 1998 nós fomos privatizados, e o primeiro grande desafio foi respeitar o talento, o intelecto e a experiência dessas pessoas que vinham de uma empresa pública, que para nós é muito importante e combina muito com o que a gente quer. Depois nós passamos por um momento difícil, racionamento, todos vocês viveram, e na sequência nós tivemos um outro com a quebra do nosso acionista controlador, que fez com que a gente tivesse que aprender a superar desafios. Na sequência, nós criamos uma, a nossa visão, que eu disse agora há pouco, ela é muito comum, mas a gente quer ser admirado por todas as pessoas, sobretudo os nossos clientes, mas também pelos nossos colaboradores, pelas pessoas com as quais a gente trabalha. É muito difícil agradar todo mundo, mas a gente não desiste. Na sequência, bom, e aqui voltando à segurança, obviamente a base para isso tudo. Nós temos a graça de ter tido durante o nosso desenvolvimento, vários reconhecimentos, e o da Abrad é um marcante para a gente. Estou aqui ouvindo o doutor Nelson Leite, é um prazer imenso, e nesse ano novamente, o nosso trabalho, que tem sido suado nas 3.700 pessoas que se dedicam todos os dias, tem feito sentido. Em 2011, um novo acionista, espanhol, um controle de uma empresa experiente no mercado de energia, com mais de 150 anos de conhecimento, que nos agregou muito valor também, e influenciou o nosso modelo. Na sequência, um grande reconhecimento. As nossas pessoas decidiram que queriam mostrar um pouco dessa filosofia para o mundo. E o setor elétrico foi eleito, através da Electro, a melhor empresa para trabalhar do Brasil. A gente, às vezes, se pergunta se a gente está fazendo algo especial. Talvez não. Talvez nem tanto. Mas as nossas pessoas decidiram que elas podem, sim, fazer uma diferença muito grande para o futuro delas próprias. E elas decidiram que elas vão ser referência de felicidade. Então, a nossa base parte da manutenção, da manutenção da vida, da família, de coisas simples, como respeito, que nem sempre a gente encontra em todos os lugares. Na sequência, a gente foi premiado de novo, prêmio de gestão da qualidade. Dizem que uma pessoa feliz produz melhor, né? Na Electro, a gente tem evidências claras disso. Desde a gestão do meu antecessor até essa, nós já fomos reconhecidos por duas vezes. Mas isso mostra para quem investe no setor elétrico, que esse setor merece cada centavo do seu investimento. A nova filosofia, como eu disse, é totalmente baseada nas pessoas. E as nossas pessoas são as pessoas que a gente quer valorizar. A gente ainda precisa aprender muito, mas a gente já tem ousado dizer que nós encontramos o caminho. Existem muitos momentos na nossa vida que nós ficamos numa grande inércia. Onde tudo funciona, tudo acontece, mas nunca no nível que poderia. E a gente acaba tirando essa inércia através da inserção de um propósito, de um sonho. E um dos nossos sonhos é acidente zero. O outro sonho importante é pegar meninos e meninas da nossa comunidade, 228 abrigos, orfanatos, e prepará-los para trabalhar no setor elétrico brasileiro. É um sonho. Tem gente que diz que isso é ingenuidade. Eu prefiro acreditar que é a base da felicidade. Temos uma filosofia de gestão, como está dito aqui, baseada nas relações humanas. Onde uma pessoa se sente respeitada, tratamento digno, e portanto, tem condições reais para ser feliz. A segurança é a base de tudo isso, a garantia da nossa existência. Por isso ela é o nosso valor número um. Aqui eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos e colocar alguns exemplos. O primeiro deles trata do tema desenvolver. Não existe como construir sem desenvolver as pessoas. E nós estamos fazendo isso através de uma escola de eletricistas que treina pessoas da comunidade para serem futuros eletricistas. Aqueles que se destacam trabalham para nós. Aqueles que não se destacam podem trabalhar para nós porque vão fazer reciclagens e vão poder conseguir, quem sabe, numa segunda oportunidade. Mas enquanto não trabalham, fazem serviços de eletricista para a comunidade com uma qualidade de padrão eletro. Na sequência, a gente coloca essa escola noturna. E por que noturna? Porque muitos dos nossos atuais trabalhadores, do nosso dia a dia, podem também estudar nessa escola e se tornar eletricistas, mesmo já estando trabalhando na nossa empresa. Então, para oferecer condições reais de sucesso, essa escola não pode ser durante o dia. Também tem que ser à noite. Na sequência, ainda na prática, eu falo para vocês aqui de um trabalho que a gente faz, que é uma análise preliminar de riscos. Eu imagino que isso não seja novidade para a maioria de vocês. Mas no nosso caso é feito no PDA. Assim como todas as atividades que nós fazemos no dia a dia. Então, esse PDA passa a ter agora uma análise randômica. Não sempre as perguntas são feitas na ordem de sempre, porque o comportamento às vezes induz para o sim, 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 sim. E a gente começa a provocar a reflexão a respeito de em que ambiente eu vou entrar agora. Porque às vezes, acontece com todo mundo. Você dirige o seu carro, entra no piloto automático e já nem percebe mais que foi de A para B. E aí que o perigo de acidente aumenta. Então, na nossa atividade é a mesma coisa e a gente faz dessa forma. A gente tem o direito de recusa. Numa análise preliminar de riscos, um local que não ofereça as condições adequadas para a execução de qualquer tarefa, a pessoa tem o direito de se recusar a executar. E a gente tem sido agraciado com algumas recusas que nos impõem a melhoria contínua. Nós temos inovação. Podendo olhar na primeira vista, pode parecer apenas equipamentos. Aquele equipamento da direita superior, é um caminhão, ele substituiu uma cavadeira manual. Esse de baixo, substituiu em alguns casos que a gente teve na história da nossa empresa, transformador sendo carregado no lombo de burro. Hoje em dia, a gente tem feito um trabalho de desenvolvimento das pessoas para que o mesmo eletricista que anteriormente manobrava uma cavadeira, possa manobrar um controle remoto como esse. Fazendo um trabalho seguro, digno. Em locais mais restritos, esse equipamento menor que tem aqui, um equipamento que parece aquela maquininha de desarmar a bomba da NASA, A gente usa isso aí para colocar poste e transportar postes em locais de difícil acesso. A gente também fez algumas outras coisas interessantes em alguns trabalhos difíceis. Na rede elétrica, para fazer inspeção, a gente sempre ouve acidentes com helicóptero. A gente fez um investimento numa câmera, essa que vocês estão vendo no helicóptero azul, que se chama Gimbal, que é a mesma câmera do Globocopter, aquele equipamento que a Globo tem. Porque você consegue fazer de dentro do helicóptero, sem ter que ficar em condição insegura, sentado no banco, com cinto de segurança e com o computador na sua frente, selecionando as imagens, fazendo zoom durante o sobrevoo. É uma atividade que ficou bastante mais segura. Alguns trabalhos de rede, um equipamento para a linha de transmissão, coisas simples, mas que para nós fizeram bastante sentido. E confesso, um investimento que vale a pena. Investimento na segurança das pessoas sempre vale a pena, porque o retorno é garantido. Na sequência, nós trabalhamos no engajamento, fazendo com que pessoas comuns entendessem que também tem uma importância grande para cuidar da vida dos outros e para fazer com que nós possamos vencer através da força do todo. Então, nós temos o nosso programa de BBS. Para nós, ele se chama Comportamento pela Vida. A gente não podia chamar um programa de uma empresa brasileira de Behavior Based Safety. A gente podia chamar de Comportamento pela Vida. Fica muito mais agradável aos ouvidos de nós brasileiros. E criamos dois instrumentos muito interessantes. Um deles é a observação de segurança, que pode ser feita em papel ou pode ser feita eletronicamente por qualquer pessoa, anonimamente ou não. Felizmente, muitos não são mais anônimos, se identificam. E eles podem dizer do ato inseguro de seja quem for. E o outro é a observação de meio ambiente. O trajeto mais curto entre dois pontos não necessariamente é uma reta no setor elétrico. A gente precisa pensar que, em muitos casos, a gente tem áreas de preservação ambiental. E a gente precisa conseguir levar energia e desenvolvimento para as pessoas, mesmo que seja numa área preservada. Então, a gente faz isso imaginando que não é na nossa geração que o mundo acaba. A gente precisa da geração dos nossos filhos vivendo nesse mesmo mundo. Então, a gente se preocupa com o meio ambiente também. Na sequência, ainda no engajar, a gente fez um trabalho bastante interessante com a nossa gestão, muito profundo. E a gente fez os sete compromissos da liderança com a segurança. Mas eu quero destacar só um. Ser o exemplo. A gente tenta cotidianamente ser exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. E a gente faz isso no trabalho também. Às vezes, a gente não consegue. Porque todos são humanos e erram. Mas, no nosso caso, a gente quer acertar mais do que errar. Então, a gente assumiu um compromisso de que a gente vai tentar todos os dias. E, felizmente, a gente tem visto na nossa gestão pessoas que estão decididas em favor da vida. Também fizemos um compromisso, baseado na NR1, com os nossos colaboradores. Não adianta alguns terem compromissos. Esse é um compromisso de todos. E todos eles assinam o compromisso e honram esse compromisso. Nós temos todos os dias, antes de começar o nosso trabalho, uma atividade muito interessante, que dura em torno de 10 a 15 minutos, que se chama Diálogo Estratégico de Segurança e Comportamento. Todos os dias, sem falta, em todos os turnos, nós falamos sobre o que nós vamos encontrar hoje. O que é importante que você conheça do dia de hoje. E nós debatemos a respeito de todos os assuntos da companhia, de todos os temas que são tratados com total transparência. Seja assuntos da diretoria ou de quem seja. Na Electro, não existe assunto confidencial. Nós contamos tudo para as pessoas. Se alguns deles acharem demasiado, a gente para. Mas, por enquanto, eles têm aproveitado a informação, que para uma vida competitiva, faz sentido. Você vai muito melhor no jogo quando você conhece a regra. E a gente tem tentado fazer isso todos os dias. Os acidentes na nossa empresa têm diminuído de forma intensa. Dentro desse ano, a gente só teve um acidente com afastamento. E a gente não hesita em dizer, graças a um trabalho, graças a um colega, graças à empresa e também graças a Deus. Nós monitoramos os nossos resultados por instrumentos tradicionais, como muitos de vocês. Nós fazemos o IPAR, nós somos certificados OSAS 18.001. E nós temos um comitê de segurança e, como o Regis disse aqui, CIPAs atuantes. A nossa CIPA, em todas as cidades, são quase 40 CIPAs, são muito atuantes e fazem trabalhos espetaculares. O Regis é presidente da CIPA da cidade de Rio Claro e nos entrega resultados incríveis em favor da segurança, em favor das pessoas, da comunidade. E dá um orgulho danado saber que na Electro isso funciona. Mas a responsabilidade não é do comitê nem da CIPA, é de todas as pessoas. Então, nós fazemos isso com orgulho e com a certeza de que todas as pessoas se beneficiam. Então, por si só, já vale a pena. Nós também compartilhamos e recebemos compartilhamento de coisas boas. Como eu disse aqui, do caso da Indessa, que nos compartilhou grandes informações e outras empresas também com as quais a gente aprende e aprende muito. Recentemente, o Zé Roberto, que está ali, esteve lá com a gente. Foi um prazer muito grande. Deu uma aula também do que tem feito, de segurança. Então, eu acho que nós estamos num momento que não cabe orgulho. A gente tem que aprender com quem é bom. E a gente também não pode se furtar de compartilhar o que de bom a gente tem. E a gente faz isso. A Abrade nos ensina, a Abrade transforma a segurança em algo debatido. E a gente melhora por conta disso. A gente também trabalha na população, de alguma forma, fazendo um trabalho nas mídias regionais. Nós atendemos cidades também, como o nosso colega da CEMIG disse. São cidades pequenas. A gente precisa atuar nas mídias locais, no rádio. A gente faz esse trabalho nas escolas. É muito semelhante aos trabalhos. E a gente também tem orgulho muito grande de dizer que, na Electro, quem faz isso são os nossos profissionais, os nossos eletricistas. Ninguém melhor do que a nossa referência para falar do que a gente tem de bom. E, enfim, ano passado, a gente fez muita obra em subestação e linha de transmissão na estrutura do passado. E hoje a gente faz na estrutura do futuro. Eu acho que o setor elétrico evolui de forma incrível. E a Electro caminha da mesma forma. Então, é um orgulho danado estar nesse setor. Eu estou há 10 anos, já trabalhei em outros dois setores. E não vejo uma preocupação com a segurança assim em lugar nenhum. Não existe. Eu já trabalhei em setores que tínhamos acidentes. E sequer existia preocupação. Investimento, então, nem pensar. E aqui eu tenho o orgulho de dizer que esse setor tem essa preocupação. E um evento como esse, organizado pela agência, pensado para combinar os esforços e multiplicar as possibilidades, mostra que, realmente, a gente está num setor que pensa no assunto, que trabalha de verdade em pró da saúde e da vida das pessoas. O que nós temos feito na Electro é também pensar na saúde mental e também na vida em família. E é por isso que a gente se orgulha dos nossos reconhecimentos. Pela revista Época, Great Place to Work, no ano passado nós fomos eleitos a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, em todos os setores, como eu disse no início, com 95% de satisfação. 95% de satisfação. Pela VoCSA Exame, em 2012, e o melhor setor de energia, em 2013. Nós temos AAA, poucas empresas no Brasil, tem um rating corporativo de finanças tão positivo. Nós temos um orgulho de tê-lo. Nós fizemos eficiências de forma incrível. Até poucos anos, no momento de crise, a gente também fazia cortes. Ultimamente, a gente não tem feito. E é um orgulho dizer que a gente tem conseguido encontrar eficiência pelos méritos das pessoas, e não pela ausência deles. Como eu disse, eu repito, a BRAD, um item que a gente sempre evidencia, porque a gente sabe o quanto é disputado, e quantas empresas boas têm feito trabalhos incríveis. E por fim, repito, o Prêmio Nacional da Qualidade, de 2010 e 2013. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir. A nossa gestão não tem mais um modelo. A gente chama de filosofia, justamente porque é baseado na vida. Não é fácil. Tem oposição, tem dificuldades, mas a gente quer contar com todos, para fazer com que a gente possa evoluir. Desde que acredite, pratique, melhore e compartilhe. Muito obrigado. Teremos agora a palestra que será proferida pelo senhor Nelson Fonseca Leite, presidente da BRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Palestra que tem como tema, Semana Nacional da Segurança da População com Energia Elétrica. Nelson Leite é formado em Engenharia pelo FMG, com MBA em Gestão de Negócios, cursou também em Electric Power Management, Shubu Electric Power, no Japão. Com a palavra, o senhor Nelson Leite. Eu queria, inicialmente, agradecer à Agência Nacional de Energia Elétrica pelo convite para estar aqui participando desse seminário que eu considero da mais alta importância, porque trata de um tema crucial, que é o tema da vida das pessoas, é o tema da segurança das pessoas. Queria cumprimentar os palestrantes que me antecederam aqui, o Nunes da Coelci, o João José da Semig e o Márcio da Electro pelas brilhantes apresentações e depois nós teremos aqui um painel. Na realidade, essa minha apresentação tem alguns tópicos que já foram, inclusive, abordados aqui, mostrados pelos que me antecederam, mas nós vamos falar aqui dos objetivos da Semana Nacional de Segurança da População com Energia Elétrica, das principais ações, dos resultados e dos desafios. Na realidade, a ideia de se fazer uma semana para divulgação das ações das empresas através da atuação de uma atuação de caráter nacional, ela surgiu há nove anos atrás, a primeira vez foi no ano de 2006, as distribuidoras faziam ações isoladas, na realidade, essa preocupação e as ações de conscientização da população, elas são ações permanentes na vida das distribuidoras, todas as distribuidoras têm a consciência de que lidam com um produto perigoso e ninguém nunca deixou de usar energia elétrica por ser perigoso. Tem uma história muito interessante nos primórdios lá da energia elétrica, quando o Bernardo Mascarenhas montou uma fábrica de tecido por volta de 1880 lá na cidade mineira de Juiz de Fora e comprou uma cachoeira para montar uma usina para alimentar as máquinas da fábrica de tecidos e a fábrica de tecidos funcionava durante o dia e ele teve a ideia de pedir na Câmara de Vereadores uma autorização para iluminar as ruas da cidade com energia elétrica e entrou com um projeto na Câmara tinha um projeto uma concessão lá naquela época a concessão ninguém imaginava energia elétrica dentro das casas porque não tinha eletrodoméstico não tinha aparelho eletrodoméstico tinha poucos anos que o Thomas Edison tinha acabado de inventar a lâmpada elétrica e ele entrou com esse projeto na Câmara e travou-se um grande debate tinha uma turma que era a favor e tinha uma turma que era contra e o interessante é que as sessões eram públicas então está tudo registrado em ata e depois há alguns anos atrás quando a Semig assumiu a Companhia Mineira de Eletricidade ela editou um livro com a história da Companhia Mineira de Eletricidade e isso está no livro aí travou-se um grande debate e os que eram a favor defendiam que deveriam iluminar a cidade com energia elétrica e os que eram contra foram buscar apoio no Bispo de Mariana e o Bispo soltou uma carta aos fiéis dizendo que a Câmara não deveria votar a iluminação das ruas da cidade com energia elétrica porque aquilo era coisa do capeta que aquilo era coisa do diabo porque atentava contra a vida humana porque eles iam colocar fios nas ruas e as pessoas iam tocar nos fios e iam morrer eletrocutados e tudo que atenta contra a vida humana é coisa do diabo então aquilo não deveria ser feito o empreendedor foi no Rio de Janeiro contratou um engenheiro chamado Arão Reis que uns 10 anos depois veio a ser o projetista da cidade de Belo Horizonte quer dizer Belo Horizonte não existia e o Arão Reis fez um laudo técnico dizendo que desde que fossem respeitadas as distâncias entre as partes energizadas e as partes aterradas e que os fios fossem colocados numa altura tal que as pessoas não pudessem tocar que era seguro e que já tinha uma cidade nos Estados Unidos que há 5 anos era iluminada com energia elétrica e com esse laudo do Bernardo Mascarenhas com esse laudo do engenheiro Arão Reis o Bernardo Mascarenhas conseguiu ganhar a concessão para iluminar as ruas da cidade com energia elétrica foi a primeira cidade da América do Sul a ser iluminada com energia elétrica e a partir de então ninguém deixou de usar energia elétrica porque é perigoso agora todo mundo sabe que é perigoso é é um índice de letalidade alto porque é mesmo em baixa tensão a pessoa pode ter uma parada cardíaca e se não fosse ocorrido adequadamente ela vê a falecer então as empresas tem a consciência disso e buscam então conscientizar a população quanto aos riscos de acidentes com a rede elétrica ou seja tem vários acidentes que são evitáveis através da conscientização e nós com essa semana de segurança nós buscamos parceiros para fazer essa comunicação a imprensa os conselhos regionais de engenharia e arquitetura os fabricantes de materiais as empresas de construção civil e aí através desses parceiros nós buscamos numa ação coordenada das distribuidoras brasileiras atingir o maior número possível de pessoas nessa semana atendendo inclusive uma recomendação do próprio órgão regulador quanto a comunicação e orientação no uso seguro da energia elétrica eu já disse em novembro de 2006 foi a primeira edição foi a primeira semana nacional de segurança com energia elétrica naquela época foram escolhidos como temas para serem tratados nessa comunicação os cuidados com pipa construção civil instalação de antenas fraude e furto de energia elétrica e manuseio de equipamentos e máquinas agrícolas que são os motivos que a orientação é fator decisivo para a preservação de acidentes com a população na campanha de 2003 do ano passado foi incluído o tema poda de árvores porque houve um aumento muito grande da ocorrência de poda de árvores e causando várias mortes então incluímos também o tema poda de árvores bom as ações da campanha normalmente são as distribuidoras montam uma força tarefa o João José na apresentação dele aqui mostrou uma série de ações de divulgação de informações na conta de luz palestras educativas em escolas eu acredito que escola é um um local muito apropriado e deveria inclusive ser matéria obrigatória no currículo escolar a questão de segurança com eletricidade porque o que você ensina para a criança na escola ela educa os pais se os pais tiverem um comportamento inadequado ela chama atenção dos pais e qual é o pai que não cede a um apelo do filho não tem não tem discussão são usados também spots de rádio anúncios na mídia distribuídas cartilhas e folhetos explicativos com dicas de prevenção de acidentes no período de 2006 a 2013 houve uma média de participação nas campanhas de 39 empresas quer dizer no ano passado nós chegamos a 50 empresas participando quase 100% das associadas da Abrad tem participado dessa semana nacional de segurança e atingimos cerca de 90% da população brasileira nessa campanha a campanha de 2006 só para vocês terem aqui um exemplo do que foi feito dos cartazes do material de divulgação normalmente é criado um mote para a campanha e um slogan para a campanha a primeira campanha era simplesmente aquele desenho da tomada que era o símbolo e semana nacional de segurança com energia elétrica e o período mas não tinha nenhum mote um desenho esse desenho era impresso em camisetas em bonés e nas cartilhas nos cartazes eu trouxe até um exemplo aqui do cartaz da campanha desse ano que eu quero mostrar depois naquela época nós tivemos a adesão de 34 empresas com alcance de 90% dos consumidores atingindo 23 cidades sendo aí 18 capitais e 5 outras cidades maiores mas naquela época nós ainda tivemos algumas regiões e no mapa que mostra onde está colorido num verde mais claro os estados que naquela campanha não participaram na de 2007 o tema já foi energia é vida viva com a segurança é o slogan da campanha de 2007 aqui está o exemplo dos cartazes também os cartazes tentando de uma maneira criativa chamar atenção para o perigo atenção pare perigo risco usando aí os fios num trabalho criativo em 2008 nós tivemos o mesmo a utilização do mesmo trabalho mas é interessante porque naquela campanha a ideia era mostrar sempre o ato errado que não deveria ser feito ou seja mostrar sempre a antena próximo da fiação a máquina agrícola próximo da fiação a pipa sendo soltada próximo da fiação na campanha de 2010 2011 a agência fez uma criação procurando mostrar o que era certo e o que era errado ou seja não mostrar só a ação errada mas mostrar a ação correta com um destaque ali na cor verde com um sinal verde e um sim e a ação errada com um não ou seja o sujeito fazendo aqui um trabalho subindo aqui no telhado próximo da rede é a atitude errada subindo pelo outro lado afastado da rede atitude correta uma criança soltando pipa próximo da rede atitude errada uma criança soltando pipa longe da rede atitude correta então essa essa esse contraste entre o certo e o errado na campanha de 2012 e 2013 o slogan é os cartazes já mostram um 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 contraste esse contraste entre o certo e o errado o certo numa cor mais clara e o errado numa cor escura e uma frase assim bem bem contundente que é o que nós temos aqui nesse nesse cartaz desse ano também vocês podem ver aqui é o cartaz educativo sobre a questão da pipa e aí vem brincar com a pipa ou brincar com o perigo né e brincar com o perigo é soltar a pipa próximo da rede é o tema é escolha a vida não tente tirar pipa dos fios brinque sempre longe da rede elétrica e o tema é escolha a vida ou seja o mote é procure preservar a vida através de uma ação de uma ação correta bom no resultado aí de 2012 2013 nós já tivemos um aumento da abrangência praticamente para todo o Brasil atingindo aí é praticamente 170 milhões de pessoas em nove capitais e 51 cidades totalizando aí 60 60 cidades e quais são os resultados primeiro resultado uma queda da taxa da taxa média de gravidade no período de 3.6% ao ano uma queda média de 3,6% ao ano da taxa de gravidade e uma redução média da taxa de frequência de 3,4% ao ano conforme mostra esses dois gráficos aqui esse gráfico também mostra uma redução do número de acidentes e é interessante a gente ponderar essa redução do número de acidentes pelo crescimento da população quer dizer quando nós começamos com a campanha a população brasileira era uma população de 180 milhões de habitantes hoje são 204 milhões de habitantes quer dizer o número de pessoas expostas ao risco aumentou houve a universalização através do Luz para Todos com o aumento do número de quilômetros de rede no Brasil praticamente dobrando naquela época nós tínhamos 2 milhões de quilômetros de rede de distribuição hoje nós temos mais de 3 milhões e 500 quilômetros de rede de distribuição quer dizer aumentou o número de quilômetros de rede de distribuição quase dobrou a população aumentou e o número de acidentes diminuiu ou seja se nós tivéssemos mantendo a mesma tendência aumentando proporcionalmente com o número com o aumento do número de pessoas e aumentando proporcionalmente com o quilômetro de rede nós teríamos um número de acidentes bem maior na pesquisa de satisfação de clientes que nós fazemos com os consumidores residenciais há 16 anos tem uma pergunta que avalia o índice de desempenho do atributo orientações sobre riscos e perigos da energia elétrica nós perguntamos para o consumidor se ele está satisfeito ou muito satisfeito ou insatisfeito com a orientação que ele tem recebido sobre riscos e perigos por parte da distribuidora e é interessante que quando começou a pesquisa em 99 54% das pessoas diziam estar satisfeitas ou muito satisfeitas com as orientações hoje nós estamos na última pesquisa que foi feita esse ano atingimos 68.5 mas estamos nos últimos anos aí na casa dos 70% de pessoas satisfeitas ou muito satisfeitas com as orientações recebidas bom os resultados até aqui são resultados que nos deixam é orgulhosos pelo trabalho que nós estamos fazendo mas ainda temos desafio ainda temos desafio porque continua morrendo gente nos últimos sete anos houve um total de 310 mortes por ligações clandestinas nas redes das empresas e nós achamos que essas mortes por ligações clandestinas são mortes perfeitamente evitáveis que dependem da conscientização e a gente vê claramente que elas não estão uniformemente distribuídas pelo território brasileiro na região norte que atende 8% da população do país foram registradas 32% das mortes do país ou seja tem um desequilíbrio aí na região nordeste que atende 28% da população do país foram registradas 25% das mortes do país na região sudeste que atende 42% quase a metade da população brasileira foram registradas 25% das mortes no país na região sudeste sudeste eu já falei na região centro-oeste atende 7% da população e foram registradas 12% das mortes você tem um desequilíbrio aí também e no sul com 14% da população do país foram registradas 11% das mortes ou seja está aí um desafio que nós temos que enfrentar que é a questão das chamadas ligações clandestinas ou seja através da regularização dos loteamentos das invasões dos loteamentos precários dos locais onde a distribuidora de energia elétrica não consegue levar a sua rede que depende muito de uma ação em conjunto com o poder público uma ação principalmente das prefeituras na regularização desse tipo de ocupação eu acho que está aí um grande desafio para a gente aqui mostra as principais causas de acidentes desses acidentes que nós chamamos de acidentes evitáveis com a conscientização a construção civil vem em primeiro lugar e não é construção civil regularizada não é aquela construção civil da grande construtora que está lá construindo um prédio com supervisão com registro no creio não é uma construção civil de fim de semana é o sujeito que compra lá uns sacos de cimento e resolve fazer um puxadinho lá e vai fazer um segundo pavimento na casa e vai trabalhar em cima da laje encosta o vergalhão lá na rede e morre eletrocutado esse tipo de construção é que é que tem mais acidente ligação clandestina eu já falei o terceiro é poda de árvore o quarto é antena de tv e o quinto é pipa e papagaio aqui a distribuição por região chama atenção aqui no gráfico a região norte onde a coluna em azul que representa ligação clandestina supera inclusive a coluna em vermelho que representa a construção civil bom o principal desafio do setor para os próximos anos é concluir a universalização do atendimento à população brasileira em algumas regiões essa questão da universalização já está concluída mas em outras ainda falta concluir mas não se pode falar em universalização qualidade modicidade tarifária sem priorizar a segurança das pessoas seja da força de trabalho seja da população a tendência favorável de redução dos acidentes com as redes das concessionárias considerando o período de 2001 a 2013 é o resultado de algumas ações que se complementam por todas as distribuidoras uma delas é a busca permanente da melhoria das condições de segurança de suas redes embora necessária e indispensável uma rede em perfeitas condições técnicas de segurança por si só não impede um ato imprudente que um ato imprudente resulte em acidentes eu costumo dizer hoje a maioria das empresas está adotando como padrão rede protegida na média tensão isolada na baixa tensão que já é um avanço em termos de melhoria de segurança agora ninguém garante ninguém consegue evitar que um bêbado de madrugada bata o carro no poste e o cabo cai em cima do carro e cause um acidente ou seja isso aí é um caso fortuito que você não consegue ação nenhuma por isso é que até eu antes eu estava concedendo uma entrevista ali o repórter perguntando o que eu achava da ideia de se colocar um sinal econômico na tarifa para penalizar as empresas que tivessem mortes e eu disse olha é melhor você dar um sinal econômico privilegiando as melhores práticas privilegiando quem tem práticas adequadas porque o acidente é uma consequência que pode ser consequência inclusive de um caso fortuito ninguém tem controle do bêbado que bate no poste e arrebenta o cabo então a gente tem que levar em consideração que o acidente tem também uma componente aí de caso fortuito daí a razão da intensificação de ações feitas com apoio da mídia secretaria de educação secretaria de segurança pública entidades ligadas à construção civil e outras para conscientizar a população sobre os riscos e os cuidados a serem observados para evitar acidentes no período de 2009 a 2013 houve redução do número absoluto de mortes nos cinco tipos de ocorrência da campanha e esse fato nos motiva a continuar qualquer ação que resulte na redução permanente do número de acidentes para a população nas redes de distribuição de energia elétrica eu vou mostrar aqui algumas ações permanentes das empresas associadas da Abrac de algumas empresas associadas que nos mostraram que nos enviaram dados dizendo o seguinte olha a semana de segurança é um é uma semana no ano mas as ações de prevenção de acidentes com a população são ações permanentes aqui está o caso da Coelba do grupo Neon Energia que tem campanha do carnaval repique de campanha de segurança campanha de São João campanha de segurança do segundo semestre você tem todo um elenco de ações aí aqui está o caso da Celpe também com campanha de verão campanha do carnaval campanha de São João o caso da Cozerne o caso da Eletropaulo que tem uma campanha praticamente de janeiro a dezembro aí com uma série de ações junto à mídia e o movimento Viva Sem Acidentes é o caso da EDP também com uma série de ações permanentes e isso aí é para mostrar alguns exemplos todas as outras o João José na apresentação dele aqui mostrou um rol enorme aí de ações da Semig nessa área também de prevenção de acidentes com a população e isso mostra o seguinte prevenção de acidente com a população tem que ser 365 dias por ano a semana de segurança é um momento em que todas as atenções se concentram em torno desse assunto e nós não podemos baixar a guarda temos que continuar fazendo essa campanha permanentemente agradeço a todos vocês pela atenção dispensada aí muito obrigado obrigado senhoras e senhoras e senhores senhores teremos agora a mesa de debates convidamos para moderar o trabalho o senhor Nelson Fonseca Leite da Abrad que estava aqui conosco agora e os palestrantes José Nunes Almeida da Coelci João José Magalhães Soares da Semig e o senhor André Augusto Teles Moreira da Electro senhor André Augusto substitui o senhor Márcio Henrique Fernandes da Electro a palavra será franqueada a plateia para perguntas e considerações e aqueles que desejarem pedimos a gentileza de solicitarem o microfone neste momento deste debate só teremos as perguntas via microfone não esqueçam de informar nome, área ou órgão que atua para moderar os trabalhos com a palavra o senhor Nelson Fonseca Leite Bom, vamos iniciar aqui eu acho que temos que privilegiar aí as perguntas do público eu queria saber se tem alguma pergunta se tiver alguma pergunta, por favor levante a mão, se identifique e formule a pergunta lembrando sempre que a pergunta deverá ser feita utilizando o microfone Boa tarde meu nome é Carlos Henrique eu sou advogado trabalho para algumas alguns sindicatos de eletricitários dentre eles o Sindicato Sul que é o Sindicato de Eletricitários do Sul de Minas a pergunta aqui é para o senhor João José Magalhães há alguns anos a ANEL criou índices de qualidade de energia DEC e FEC com metas mais rígidas no decorrer de cada ano com o intuito de melhorar a qualidade das redes proteções e consequentemente a qualidade da energia mas isso parece que não aconteceu com a CEMIG CEMIG não teria feito os investimentos adequados nem de equipamento nem de pessoal para atender essas metas impostas pela ANEL a CEMIG teria aumentado os tempos das proteções principalmente na primeira curva o primeiro irrigamento automático que protege tanto os funcionários da empresa como também os terceiros para uma corrente de 100 amperes por exemplo a CEMIG teria aumentado o tempo de desligamento de 200 milissegundos para 35 segundos em média não tem ser humano que resista a uma tensão de 7.967 volts aplicada por 35 segundos isso coloca em risco a vida dos eletricistas principalmente de linha viva e também toda a população desde o menino que solta a pipa até trabalhadores da construção civil os 16 jovens de bandeira do sul que o senhor mencionou mortos pela rede da CEMIG em um trágico carnaval foram expostos a esse tempo? eu... tá alto eu não vou entrar em detalhes até porque aí seria mais o pessoal da operação mas o que eu sei te falar é que não houve essa decisão de forma como vem sendo colocada até pelo CINHO do Sul de forma aleatória não todos os ajustes feitos nos relés das proteções são exatamente do jeito que é feito na CEMIG e do jeito que é feito no mundo inteiro dentro dos limites que os equipamentos suportam agora quando eu mostrei aquele P&D é exatamente pra é a busca que a CEMIG tem que as concessionárias tem de fazer essa proteção e aí não vou falar nem em questão de tempo não porque a gente tem que partir de uma premissa diferente dessa que você falou a premissa toda nossa é de não ter ocorrência e nem de por exemplo o rapaz ter soltado aquela serpentina metálica ou seja as condições todo o sistema é feito a proteção do sistema é feita pra dentro das condições normais deles quando você insere algo que não era previsto não era condição aí começam a ter outras situações como por exemplo teclas hotlining os religadores que vem sendo implantados agora é esse P&D que está sendo feito algumas questões com relação aos comportamentos que são feitos proibição de venda do material que causou aquela tragédia toda no estado de Minas Gerais foi criada uma lei pra isso então na verdade aquilo não era previsto nem na CEMIG nem em qualquer concessionário do Brasil e nem em qualquer nenhum outro concessionário do mundo as proteções utilizadas na CEMIG são em todas as concessionárias e no mundo inteiro também porque não existe uma condição diferente dessa não e não foi pra atender questões de anel não a CEMIG colocou dentro do que é padronizado tecnicamente aceito e dos melhores procedimentos de engenharia que existem no Brasil e que existem no mundo também então essa informação é diferente da informação que eu tenho e agora eu não tenho como aprofundar mais que isso com o pessoal da operação as informações que eu te passei são as que eu tenho e que eu posso te passar tá ok? Obrigado Próxima pergunta por favor Edson Martinho da Abracopel o doutor Nelson falou de trabalhar com a criança com a conscientização das crianças o João José já citou durante a apresentação dele de um projeto que a Abracopel tem que é um concurso nacional de redação e desenhos para as crianças da escola pública com o tema segurança e eletricidade não é uma pergunta mas sim um pedido porque não juntamos as forças e ampliamos esse concurso que já existe na terceira edição feito aí por nós de uma maneira meio heróica mas para que todas as concessionárias trabalhem esse conceito nas escolas das suas regiões também e a gente pode premiar o prêmio de jornalismo desculpa o concurso de redação ele premia a escola o aluno e o professor ou seja envolve toda o pessoal e a gente faz a avaliação e premia quatro categorias então seria importante aí a abrade também participar conosco e as concessionárias todas trabalhando conosco um prêmio que já existe a gente só amplia ele ok então uma uma solicitação o senhor edson obrigado aí por levantar o assunto eu acho que é uma prática muito interessante eu tive notícia aí desse desse concurso de redação e desenho é um concurso que estimula as crianças a é colocar refletirem sobre o assunto porque ao fazer uma redação sobre o assunto desenhar alguma coisa sobre o assunto eles tem que refletir sobre isso parabéns pela iniciativa eu vou pedir ao João José para fazer os comentários tendo em vista que na área de concessão da CEMIG eles tem apoiado essa prática Edson vou até reforçar com todos os presentes aqui o que acontece a Bracopel fez o concurso está lá no site dela inscrição gratuita para as escolas públicas todas qual que é o papel que nós fazemos na CEMIG normalmente quando sai inscrição nós mandamos a secretária de estado de educação todos os empregados e divulgamos as inscrições e eu queria que o que aconteceu na CEMIG acontecesse nas outras concessionárias no primeiro ano 80% das inscrições foram no estado de Minas Gerais nós fizemos um incentivo gigantesco disso aí e levar isso para as escolas públicas é um braço nosso que está dentro da escola através da Bracopel ou seja nós não temos gasto nenhum com isso a Bracopel ela já faz isso papel nosso depois de ir lá criar um mimo um prêmio para entregar para aquela escola é muito pouco para nós concessionárias e qual que é o papel nosso a gente incentivar dentro da área de comunicação nossa entrar no site pegar o link mandar para a secretária de estado de educação para os empregados e falar assim gente faça uma inscrição concorra isso é aberto para todas as escolas públicas do Brasil todo e é uma ação no meu entendimento o que nós fazemos como concessionária nas escolas é o que a Bracopel está fazendo através desse concurso de redação e desenho então o que nós fazemos que é incentivar eu posso que incentivem também só entrar no site da Bracopel e encaminhar para todo mundo não é isso gostaria de tecer algum comentário e aí depois a gente volta para os seus comentários só queria complementar que na verdade essa ação ela continua repercutindo quando nós vamos entregar o prêmio nós vamos à escola e movimentar a cidade o José esteve lá conosco foi em Mar de Espanha uma cidade pequena e Santo Antônio do Monte onde a escola revive o assunto ou seja não é só durante o período que estão desenvolvendo mas continua repercutindo o assunto pois não a minha complementação é no sentido de a gente tem alguma experiência com concursos com universidade com inovação aberta e realmente se não tiver o suporte de uma boa campanha de divulgação você não consegue alcançar o objetivo final que é efetiva participação dos alunos dos professores das escolas então eu acho que é preciso que seja digamos assim pensado uma campanha que dê suporte certamente isso ok mais alguma pergunta muito boa tarde pessoal boa tarde a todos parabéns a todos pela palestra aos palestrantes e eu gostaria de fazer uma pergunta seu nome por favor me perdoe é que eu me apresentei de manhã eu eu sou o Vicente eu sou do Sinergia CUT Sindicato STIEG eletricitários de Campinas sou diretor de saúde e segurança sou funcionário da Electro liberado e faço gestão e faço gestão e faço gestão na base como sindicalista e como saúde e segurança o STIEG trabalha e atua em mais de 70 empresas faz negociação e atuação então eu faço gestão dessas empresas saúde e segurança na base uma gestão direta com o trabalhador vivenciando o que está acontecendo ouvindo o trabalhador o trabalhador às vezes com o seu superior com o diretor presidente ele fica inibido com o nosso sindicalista igual a ele de chinelão de shorts às vezes ele se abre ele abre o coração então a gente adquire uma experiência muito grande do sentimento dele por que ele está agindo daquela forma o que levou ele a cometer aquilo não importa se certo ou errado então mais uma vez inclusive eu reitero nós gostaríamos de participar e colaborar muito de uma maneira positiva para construir uma melhor qualidade de vida dentro das empresas na área de saúde e segurança e outras áreas tá ok eu acredito que todos nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista nós temos que dar resultado nós temos que produzir mas existe um linear entre lucro certo existe uma linha muito tênue e quando nós invadimos os direitos das pessoas a intimidade a privacidade quando nós começamos a coagi-los e prejudicá-los e isso muitas vezes é difícil de se enxergar numa organização muito mais por diretores presidentes que tem milhares de atribuições vamos dizer assim né e está vendo de lá de cima mas o ato dele lá em cima se ele aperta lá em cima exige mais produtividade é um efeito cascata vai refletir lá embaixo de uma maneira ou de outra e se os seus supervisores e gestores não estão preparados vai refletir de uma maneira muito negativa então quando um diretor presidente diz que ele não sabia daquilo ou aquilo outro que ele não é responsável ele está muito enganado ele é porque foi ele que apertou lá em cima foi ele que apertou o parafuso então a minha pergunta vai direto a qualquer um dos palestrantes dos mesários no sentido de veja bem as empresas hoje elas trabalham com produtividade certo como vocês veem a solução para produtividade versus segurança como lidar com isso certo de uma maneira equilibrada porque francamente falando eu não estou exagerando eu trago fatos o que eu vejo na base é que essa linha excedeu as pessoas o funcionário do chão de fábrica ele está sendo esmagado ele está sendo coagido em muitos lugares não vou generalizar mas aonde eu estou vendo isso tá ok me desculpe mais uma vez eu vou falar da Electro pegar exemplo claro porque eu sou funcionário de lá certo o senhor presidente estava aí foi uma pena que ele foi embora olha está aqui um exemplo claro na Electro a segurança é levada muito a sério vocês viram a palestra ela é muito levada muito a sério parabéns a empresa é um exemplo tem vários prêmios e assim por diante certo parabéns o funcionário que descumpre lá a parte de segurança se ele é pego sem uma luva sem ó ele é demitido e acabou é feito lá uma confrontação tem o comitê de ética código de conduta e assim por diante ele é demitido e a legislação permite isso venhamos e convenhamos está certo está ok a empresa muitas vezes resolve o problema só que está aqui olha a situação aqui no dia 30 de janeiro de 2014 antes dessa data aconteceu um curso de motosserra lá em Itapeva esse curso tem a carga horária de 40 horas os supervisores exigiam que a pessoa que deu treinamento que também é um funcionário preparado para isso desce em 4 horas motosserra vocês sabem que é uma motosserra todo mundo sabe do perigo que é lidar com aquilo ele foi obrigado a dar o curso de 4 horas as pessoas foram obrigadas a assinar o certificado o certificado de 40 estamos cobrando isso assinado protocolado na empresa desde o dia 30 de janeiro não tivemos resposta não foi tomada atitude esses coordenadores que fizeram isso obrigaram nada foi feito com eles imagina os funcionários como que eles veem tudo que eles são pegos eles são punidos veemente o coordenador faz o que quer o coordenador fala sobre segurança com exime excelência como o nosso presidente falou só que lá na prática no campo quando o alimentador está fora muitas vezes ele manda bater sem correr a rede põe fogo às vezes na floresta e mata que nós já encontramos lá então gente com todo respeito eu não quero aqui atacar eu estou trazendo exemplos claros infelizmente eu estou trazendo só da ELEC que é onde eu atuo lá certo? eu não queria fazer isso só queria trazer de outras empresas mas é lá que eu faço a maior gestão pesada a realidade lá da base que está acontecendo não é a realidade muitas vezes do que os senhores diretores e presidentes enxergam não é a mesma realidade com todo respeito o que a gente vivencia lá na base não é vocês não tem tempo para correr a base igual eu certo? eu sou liberado vocês tem mais atribuições mas não é a mesma coisa nós temos uma distância muito grande entre a presidência e o que está acontecendo na base gente estamos aqui para colaborar para ajudar e não para atacar nós temos que caminhar muito porque nós temos um bem comum que é a vida a qualidade de vida o bem-estar o bem social que a pessoa volte para casa feliz com a sua esposa e com seus filhos tá ok? então essa é a minha pergunta como nós vamos lidar com produtividade o funcionário hoje trabalhando na linha energizada linha viva ele tem que dar produtividade e ele se ele for num serviço e reprovar muitos coordenadores não preparados fazem o seguinte uma dupla vai lá e reprova a outra vai lá e aprova o serviço e faz muitas vezes com medo do chefe por algum motivo ou tem mais habilidade aquele que reprovou o coordenador chega para ele e fala poxa mas vocês sempre reprovam o serviço hein? caramba hein rapaz o que nós vamos fazer então muitas vezes o cara é coagido às vezes ele não tem habilidade ele é coagido ele se nega às vezes na próxima vez ele vai e faz esse acidente então gente eu estou dando um recado sério para vocês muito sério com todo o respeito me desculpe pelo tempo muito obrigado essa pergunta é a qualquer um de vocês é algum dos representantes aqui gostariam de responder? César eu eu gostaria aí Vicente só esclarecer eu vejo muito os sindicatos colocando na verdade não é produtividade produtividade todos nós temos e temos que ter mesmo a diferença que vocês falam é produção nenhuma empresa cobra produção do jeito que é colocado agora produtividade não produtividade na verdade é você ver como que as coisas estão acontecendo então tem uma diferença aí agora nenhum de nós é irresponsável nenhum de nós é louco quando você fala assim da distância que existe entre a auto direção e os trabalhadores eu vou falar por mim eu comecei na CMI como aprendiz de eletricista eletricista técnico de operação técnico de manutenção engenheiro engenheiro de manutenção até chegar na gerência de segurança de trabalho e hoje o meu convívio é com os eletricistas da mesma forma o Ricardo está aqui o Ricardo é do CENG de Minas Gerais ele comentou sobre o pacto que nós fizemos lá com as centrais sindicais até um dos sindicatos na última reunião ele reivindicou o pacto como sendo daquele sindicato e eu falei que não é do sindicato é dos trabalhadores e a CMI assinou com os sindicatos é sentar os representantes sindicais aí Ricardo se tiver alguma coisa diferente se você quiser complementar CMI sentar com os representantes dos trabalhadores e também com os trabalhadores não foi só com os sindicatos o primeiro assunto colocado pelos sindicatos foram alguns problemas que estavam acontecendo na linha viva foram 60 e poucos problemas junto com os trabalhadores então nós ouvimos os sindicatos ouvimos os trabalhadores existia algumas distorções entre o sindicato falava e o trabalhador falava que isso é normal como também o que a empresa falava os trabalhadores falavam só que isso foi de uma maturidade muito grande foi o primeiro pacto de saúde e segurança que existiu no Brasil foi no centro elétrico foi na CEMIG e está servindo como um amadurecimento muito grande mas esse trabalho as empresas têm mas qual foi a primeira combinação nossa com os sindicatos o Ricardo está aqui e fala assim não se fala nada diferente de saúde e segurança nesse grupo e assim vem sendo tratado quando desviava para um outro assunto o que a gente fazia parava tudo retomava e falava nós vamos discutir saúde e segurança vamos falar de aumento vamos falar de salário não é produtividade que é diferente de produção não existe a produção nós até finamos esse discurso dentro deles lá porque o que nós queremos foi muito visto aqui de investimento de procedimento de tudo agora hoje não é só no setor elétrico as coisas todas elas vão somatizando vão somatizando somatizando e isso que você colocou até da ELECT eu pedi para falar até por não ser da ELECT acho que é mais fácil eu falar isso porque esse mesmo tipo de coisa foi trazido lá para a CEMIG também questão de certificado contratado e tudo mais e todos esses casos trazidos Vicente as empresas tratam e tratam de forma muito séria até pela responsabilidade que cada um de nós tem agora se existe essa questão não é só protocolar não que às vezes eu passo por isso também vem uma carta lá que é protocolada a gente tenta entender o que é a carta e tem que ser mesmo dessa forma quando chega alguma denúncia nós vamos apurar tudo mais e às vezes é a mesma forma que você está falando e eu te espero que você não ache que eu estou te desrespeitando mas os sindicatos colocam mas nós já protocolamos protocolamos mas às vezes está tratando enquanto está tratando mas isso o supervisor é chamado o coordenador é chamado e o assunto ele é tratado e eu queria muito nesse tema saúde e segurança até aqui pela ANEL na frente de vocês é o único tema que ninguém pode levantar bandeira nenhuma diferente de saúde e segurança nós estamos juntos aqui a ANEL está viabilizando isso aqui é para sentar junto e tentar resolver e mostrar o que as empresas estão fazendo nas demandas que vocês vão trazer os trabalhadores para a gente criar uma força para resolver um problema que ele não é difícil de resolver ele é trabalhoso mas ele não é difícil e se tiver discurso diferente do que a boa vontade de fazer as coisas acontecerem nós não vamos caminhar e aí pela condução da ANEL eu peço muito assim ouça as empresas os sindicatos os trabalhadores os órgãos todos para a gente fazer desse momento não isso aqui um palanque de denúncias tanto de vocês quanto da gente nós temos que sentar e resolver com a Electro chegou lá trouxe esse problema eles vão tratar pode ter mal entendido pode ter um problema pode ser uma reciclagem nós tivemos casos desses de poucas horas que era reciclagem não era treinamento não e que foi esclarecido então gente só para não me alongar muito mais do que isso aqui eu só peço a seu Vicente nós entendemos tudo que você colocou mas o objetivo de todo mundo aqui é tratar esses problemas e nós como empresa eu te falo com muita tranquilidade nós tratamos e tratamos muito bem isso aí talvez vocês queiram no tempo mais rápido mas tem que ter apuração e tudo mais mas nós temos tratado Edson André você quer comentar alguma coisa? Bom só para complementar eu primeiro vou reforçar aqui o convite que o próprio Marcio fez quer dizer de conhecer Electro eu acho que conhecer Electro não é ir na sede é ir no campo e conversar com as pessoas então assim até para ter um pouco mais de sensibilidade sobre todos esses assuntos que nós estamos tratando seria importante a gente ir lá a gente faz isso a diretoria da Electro vai pessoalmente no campo e a gente sabe que nem todas as empresas fazem isso então a gente está sempre acompanhando as atividades agora a gente está longe de perfeição eu acho que esse assunto de segurança a gente precisa sempre se aprofundar e trazer melhores práticas vou dar o exemplo das câmeras que o nosso colega ele trouxe da Coelce nós fomos lá na Ampla colocamos lá para os nossos colaboradores eles solicitaram isso fomos lá ver os próprios colaboradores solicitarem a implementação nós estamos fazendo um piloto levamos para a discussão junto com o sindicato eu acho que nós estamos tratando da melhor forma possível eu tenho certeza que nós vamos chegar a nossa solução adequada para que sirva de referência e a gente consiga avaliar cada vez mais e aprimorar as técnicas nossas as metodologias em prol da segurança então eu acho que o recado para nós aqui todos cada vez mais a gente não pode descuidar a segurança no desafio diário então eu acho que isso fica como lição para todos nós aqui Nunes você quer fazer algum comentário final nós estamos já chegando no final aqui eu recebi um aviso aqui que nós temos mais dois minutos se você quiser fazer seus comentários finais aí a gente já não eu acho que que realmente é polêmico esse tema da que é colocado da produtividade em relação à segurança se a gente entende segurança como requisito do fazer certo eu acho que não há conflito embora nós sejamos muito questionados com relação a isso e o direito de recuso que foi falado na minha opinião é um ganho para a empresa em termos de segurança e em vários outros agora é lógico que quem recusa fazer uma tarefa qualquer equipe qualquer profissional que recusa fazer uma tarefa que pode ser por não sentir-se preparado ou por não ter condições adequadas para executá-la no caso de não sentir-se preparado ele tem que buscar o preparo a empresa tem que oferecer o preparo então o direito de recuso ele não é infinito mas o que eu queria colocar era a experiência que a gente teve com o direito de recuso que não era praticado porque como o Vicente colocou havia um receio de recusar então fazia qualquer custo fazia sem segurança a gente teve isso no diagnóstico mas tivemos depois uma realidade em que o direito de recuso é praticado é aceito agora isso não significa que ele seja eterno que uma equipe possa eternamente estar recusando não ter condições de resolver de executar uma tarefa entendeu esse é o sentido era isso é eu queria é nós estamos já em cima da hora mais uma então tá cadê tinha uma pessoa inscrita ali boa tarde é Joaquim Rolim da Eletrobras Acre da Eletrobras Distribuição Acre então primeiro parabéns pela ANEL pra BRAD pelos palestrantes pelo evento a gente viu aí melhores práticas a gente viu resultados a minha pergunta é no sentido de inclusive falasse um pouco sobre o norte que a gente viu que eu sou do norte e vi que tá devendo aí no resultado com a população mas que dá uma notícia já positiva o estado do Acre já teve uma melhoria substancial nos resultados do primeiro semestre de 2014 comparando com 2013 nós temos debruçado sobre esses números que realmente são maiores do que a média nacional mas temos trabalhado forte pra reverter essa situação e então a pergunta é como acelerar esses resultados que a gente vê que tá numa trajetória de melhoria muito positiva e como uniformizar então perguntos seria viável algum tipo de requisitos mínimos vendo-se as características regionais de cada empresa de cada estado ou teria uma outra solução melhor o fato é que eu entendo que precisamos acelerar e uniformizar as melhores práticas ô Joaquim eu concordo que nós precisamos de acelerar e uniformizar e uma das maneiras é a realização de eventos desse tipo para compartilhamento das melhores práticas eu acho que na medida em que aquelas empresas que tem melhores práticas de gestão conseguem mostrar o que estão fazendo e os resultados atingidos elas servem de inspiração para as outras obterem melhoria esse é o objetivo do eu creio que esse é o objetivo da ANEL esse é o objetivo da do programa de benchmarking da ABRAD esse é o objetivo comum aliás se existe um tema em que nós podemos todos todos empresas acionistas trabalhadores sindicalistas todos população ter uma visão compartilhada do objetivo comum é esse objetivo de proteger a vida acho que o objetivo de proteger a vida é um objetivo comum a todos nós e nós temos que lembrar que não existe nenhum motivo nem urgência nem emergência nem qualquer outro fator pode ser alegado para a gente ter que fazer algo desrespeitando as normas de segurança ok bom tem mais uma pessoa aqui que a gente tinha prometido de deixar ele falar no encerramento aqui agora é a ela é que teve que sair em função do voo porque agora tem várias pessoas que tem voo agora então e na Celeste que lá em Santa Catarina está muito alinhado com a terceirização na atividade fim e a subnotificação de acidentes na questão da terceirização da atividade fim. Então, como o representante da Coelze fez uma intervenção no início da apresentação dele, dizendo que o alto índice de terceirização na empresa não era inversamente proporcional à qualidade que ele apresentava da segurança na empresa, e nós temos conhecimento que a Electro tem um movimento de primarização ao longo dos anos que dialoga com um pouco do crescimento da qualidade, e como isso foi tratado hoje de manhã, eu queria provocar o representante da Electro para fazer não um contraponto, porque eu não estou aqui para dizer que você está mentindo ou falando a verdade, eu estou questionando que pode existir sim a alta terceirização com qualidade, mas que não é a nossa realidade, e que por conta disso, por conta de outros exemplos, a gente gostaria de ouvir outros pontos de vista, talvez o representante da CEMIC, se quiser fazer uma fala nesse sentido. Leandro, eu vou ter que interromper, porque o pessoal já está me pressionando aí por causa do tempo. Nuno, você quer comentar alguma coisa? Nós já estamos já com o tempo esgotado, tem várias pessoas que... Querer eu vou querer sempre, agora não sei se há tempo, eu posso falar com o Leandro a parte, se quiser. Eu acho que talvez fosse melhor, depois do evento, vocês conversarem a parte. Ok. Ok? Então, eu acho que nós podemos aí considerar encerrado aqui o painel, agradecer a presença de todos que estão ouvindo esse painel, e passarmos aí para a fase de encerramento. Muito obrigado a todos, obrigado aí ao Nunes pela participação, obrigado ao José, obrigado ao André da Electro, que teve que sair antes aí, e obrigado aí por a contribuição de todos os que ofereceram perguntas, o Carlos Henrique, o Edson, o Vicente, o Joaquim, o Leandro, pela contribuição que apresentaram para enriquecer o nosso debate aqui. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradecemos os componentes da mesa de debates, que são convidados a ocuparem seus lugares na plateia, para a mesa de encerramento do seminário. Para o encerramento das atividades, convidamos para compor a mesa o Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição, Carlos Alberto Calisto Matar, e o Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais da ANEL, Hércio José Ramos Brandão. Ouviremos o Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais, Hércio José Ramos Brandão. Boa tarde a todos. Eu queria, nesse encerramento, agradecer a presença de todos vocês que acompanharam os trabalhos ao longo do dia de hoje. Ressaltar que esse momento de conversa é uma iniciativa da ANEL, que visa, de certa forma, ampliar a interação com a sociedade, na discussão de temas complexos, como este que hoje foi debatido aqui, sobre a segurança do trabalho, tanto nas empresas quanto na sociedade, e ressaltar que a ANEL tem um histórico de práticas, de transparência, reconhecidamente de destaque, perante os órgãos de governo, perante a sociedade, mas ainda tem muito a caminhar em relação à ampliação do diálogo e à participação no seu processo decisório. Então, esse é um assunto regulatório, que vai seguir o seu curso formal, mas, antes desse início do processo formal, nós abrimos esse espaço para conversar com a sociedade, já para que esse diálogo oriente a regulação, no sentido da proposição daquilo que seria a melhor regulação. Então, o objetivo é que a ANEL consiga, de certa forma, estabelecer um regramento que seja pactuado com todos os envolvidos e, de certa forma, reflita a necessidade da regulação nesse campo da segurança. Obviamente que todo exercício de um espaço novo, ele pode não ser perfeito de início. Então, ao longo, acho que durante o curso desse evento, nós tivemos algumas manifestações no sentido de que poderia ter sido melhor e vamos, obviamente, recepcionar isso e tentar aprimorar o nosso processo para que esse diálogo seja o mais produtivo possível. Então, a nossa área de comunicação e de relações institucionais, a qual eu represento na ANEL, ela está promovendo esses eventos em parceria com as áreas que respondem pelo assunto na esfera técnica. Não é o primeiro. Tivemos já um evento semelhante discutindo questões com a cadeia de valor sobre as pequenas centrais hidrelétricas, que é uma outra questão que a sociedade tem demandado muito da ANEL. Também com as permissionárias. Temos outros momentos, outros temas que nós vamos discutir até o final do ano. Mas o importante é que é um espaço onde a área técnica da ANEL pode ouvir a manifestação dos vários interlocutores da sociedade preocupados com o assunto. Então, aqui, penso eu que as entidades mais representativas envolvidas com a segurança do trabalho tiveram espaço para dar o seu depoimento. A plateia, certamente interessada no assunto, debateu com profundidade e com produtividade. E, obviamente, nós vamos tentar capturar isso e internalizar no curso do processo formal da regulação, onde, mais uma vez, todos vocês vão ter oportunidade de oferecer contribuições. A área de regulação, certamente, deve promover uma consulta pública. A diretoria da ANEL, nesse assunto, certamente, vai promover uma audiência pública. Vai ser nomeado um relator que dará toda a atenção para esse assunto, para quem quiser contribuir para aprimorar, vamos dizer assim, o regramento necessário para atingir, como disse o Nelson Leite, o objetivo de reduzir de forma significativa esse panorama que foi mostrado aqui, bem como auxiliar os agentes e os trabalhadores a conhecer as melhores práticas e a incorporar isso na sua rotina de trabalho. Bem, eu espero, então, que tenha sido produtivo para vocês. Passo aqui a palavra para o doutor. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, não ia dar... Porque tudo que eu queria falar, ele já falou. Então, o que eu vou dizer para vocês é assim, faço as palavras dele as minhas. E o que eu queria dizer para vocês é, somente eu queria fazer um registro, eu queria agradecer ao Ailson, que coordenou esse trabalho aqui, e depois o Renato, que deu continuidade ao trabalho, e todas as outras pessoas que foram envolvidas, viu, Marcinha? Eu não poderia deixar de registrar, e todas as pessoas que nos ajudaram, se eu fosse listar todos aqui, eu ficaria aqui até de toda. Mas esses três registros aí, eu acho que representam bem o espírito aqui do que foi esse evento, a SCR, a SAF, que nos deram todo esse apoio aí. E agradecer a presença de todos, a sua presença, viu, Nelson? Muito nos honrou aqui, e de todos os demais palestrantes, Nunes, e todas as pessoas que aqui estiveram. A gente teve muito prazer em recebê-los aqui, e a gente espera contar com a colaboração e com a participação de vocês. E aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação aqui nesse nosso seminário, não se furtem de manifestar na nossa consulta pública, nas nossas audiências públicas, sobre esse tema. E com certeza vocês têm muito a contribuir conosco, para que a gente possa fazer a melhor regulação possível. Então eu queria agradecer a toda a equipe que trabalhou conosco, e a todos vocês que aqui estiveram. Muito obrigado pela presença de vocês, e a gente espera continuar contando com essa colaboração nas próximas etapas desse trabalho que nós iniciamos hoje. Muito obrigado. Um abraço. Bom, agradecemos as honrosas presenças das senhoras e dos senhores, e desejamos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.